Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Gamescop para o estado de abril mesmo, meu nome é Moacim galera, para quem não me conhece aí, a gente está fazendo um Gamescop para o estado em abril, vamos fazer um pedido de desculpa aí que janeiro, fevereiro, março não teve galera, me enrolei aí, estou com uns problemas aí, mas já resolvendo, mas abril foi feito, beleza galera? Então, fica esse pedido de desculpa aí, e vamos lá, hoje eu estou recebendo aí o Emerson, salve Emerson, diz aí. É rapaziada, beleza? Eu sou o Emerson, para quem não sabe, eu já estive aqui, acho que foi no primeiro, com o Mansur, e agora eu estou aqui de novo para gravar com eles, e vamos falar do pessoal novo aí que está entrando, do pessoal que já está por aí, está mudando bastante aí, o pessoal nas Leatherboards do TA. É cara, entrou bastante gente, a gente vai chegar nessa tela aí para mostrar o número aí, tomei um susto quando eu fui dar uma olhada aí, eu gosto desses números malucos aí, né, eu me chamo de matemática, eles falam merda, né, mas vamos lá galera, ó, Gamescop para o estado, hein, ó, eu estou jogando agora lá no perfilado, no grupo do, como é que é o nome? No fórum do portal Xbox lá, tem muita gente lá também, estou jogando lá, e essa informação está vindo muita gente, então, vou continuar procurando no Twitter, no grupo lá, o Emerson faz parte, ele é de mim do Caçadores de Conquista no Facebook, o link vai estar aqui embaixo, aqui no vídeo, você entra lá no grupo lá do Facebook, tem muita gente que gosta de Conquista também, e... vamos ver isso aí, né, vamos ver, mudou muita coisa aí, mas ó, dessa vez, como teve muita gente entrando e tudo mais, eu ainda estou me organizando, só top 20, galera, top 20 de todos os estados, tem alguns estados que não conseguiu completar top 20, top 10, então top 20, top 10. Mas mês que vem eu vou voltar a fazer grande, top 50, top 40, né, para aparecer a galera aí, então, mas desse mês agora foi top 20, mas mês que vem a gente volta com top 40, 50, São Paulo cheguei a fazer 50, então a gente volta a fazer aí grande aí, né. É, Emerson, vai, triste, né, Emerson, musiquinha do Naruto. Ah, colocar a musiquinha do Naruto aí para tocar no fundo. Ah, mas fazer o que, né, o pessoal tem, felizmente teve gente que você falou aí em off, né, que acabou caindo do TA, aí aconteceu alguma coisa, saiu. Então a gente vai ver o que que deu uma mudada aí, vamos ver o que que aconteceu nessa galera aí do top 20. Beleza, galera, vamos lá. Cara, primeira, vamos dar alguns números aí dos rankings, né, para a galera que não está pegando. Aqui na descrição tem todos os rankings aqui embaixo, todos os estados. Vou separar agora por região, que é uma ideia que alguém me pediu e vou ver se eu executo aí. Então agora está por região, então você consegue ver centro-oeste, sul, nordeste, norte, então vai estar tudo separado aqui. E tem uma novidade, tem um novo ranking, no final vou estar falando dele, né, que são os BRs fora do Brasil. É um ranking só da galera que mora fora do Brasil, isso é legal, né. Então atualmente lá no Trust Teams tem 6.847 pessoas que estão com bandeira do Brasil, então tem bastante gente, está chegando em 7.000, vamos ver se a gente bate 7.000 lá. Atualmente nos rankings que a gente criou tem 699 pessoas. Cara, bastante gente, a gente já conseguiu pegar 10% da galera BR, olha quantas pessoas ainda estão faltando para entrar. Então a gente vai continuar aí, pô, mandando mensagem, divulgando no Twitter, no grupo lá do Emerson, em todos os lugares aí que eu consigo divulgar o ranking, para a gente conseguir chegar, pô, vamos tentar 1.000 aí, quem sabe até o meio do ano aí, 1.000 pessoas aqui no ranking, seria irado. Da última vez que a gente fez em fevereiro até agora, entraram mais de 270 pessoas, né, 272. Eu acho que chegou em 275, né, porque esses números foram de sábado, sábado foi dia 2, então todos os números a gente pegou dia 2. Então todos os de Gamerscore, todos os do ranking do dia 2. Ah, mas se eu fiz mais pontos, mês que vem você aparece com os pontos, então vamos fazer aí. Eu fiz também um logo aqui feião aqui, a gente usa ele aí. Tá feio esse logo aí, tá feio? Não, pô, ficou massa, ficou bem feito aí, bem bolado aí, ó, Brasilzão da massa. Brasilzão. Os dados ali, 699 são os que estão nas ladderboards, né, é isso que você disse? E 6.847 são os cadastrados. Aí, ó, legal, um dado interessante. Eu mesmo nem sabia que tinha tudo isso. Eu também não, né, quando eu fui olhar e começou a entrar muita gente, então, tipo, Tem uma coisa também que eu não falei, que é... Perdeu 15 pessoas, né, que caíram do TA, perto de 15, entre 12 e 15 pessoas. Tem pessoas que não estão mais no TA, tem pessoas que perderam o tracking. Galera, vou deixar bem claro isso, já me mandaram mensagem, tem 4 pessoas que me mandaram mensagem sobre isso. Ah, você me tirou do ranking. Ah, você... Eu não tiro ninguém de ranking nenhum, galera. Eu não tenho poder de ir lá e tirar. Tem ranking que nem eu sou dono. É uma ajuda entre amigos que a gente tá fazendo. Então, se você saiu do ranking, ou o TA tá investigando sua conta, ou você caiu por ter feito algo errado, que eu não sei o que é, só você e o TA sabem. Se você não tem acesso ao ranking, você tem que mandar mensagem lá pro TA, tem que conversar com o TA. Não tem nada a ver comigo, com o Emerson, com ninguém, BR nosso, tá ligado? É do TA. Se você não tem acesso ao ranking, você não aparece no ranking. Você vai pedir pra entrar, vai dizer que você não pode entrar. Não sou eu que tô bloqueando nada. É o TA. Então, é essa que é a coisa legal do TA. Eu tô dizendo que eu perdi duas. É porque o TA atirou, não sou eu. Eu fui procurar, hein, dos caras. Se você mudou o nome da sua Germeteg, tipo assim, o meu é o Rikaon. Se eu botar Rikaon, Boladão, mesmo assim, eu tenho link que joga pro novo. Eu consigo encontrar você. Tem pessoas que eu não encontrei. Então, ou saiu do TA, ou o TA atirou. Eu não sei. Eu não vou ficar julgando os outros. Cada um faz o que quiser aí. Sou mãe de ninguém. A gente fala isso desde o primeiro, né, Emerson? Ninguém é mãe de ninguém aqui. Pai de ninguém. Certo. Então, o único caso aqui é que o Emerson vai ser pai, né? Parabéns. É isso aí. Eu vou. Daqui a uns quatro meses. É, vai diminuir a jogatina. Tá fudido. Mas é isso aí. Parabéns. Ah, escreve lá embaixo. Embaixo aí, parabéns pro Emerson aí, galera, que tá vendo isso aí. Vambora, galera. Ó, vou tirar até meu vídeo aqui pra agradecer essas pessoas aí que tá aí, ó. Agradecimento aí. Uma lista de subs aí que tá ajudando aí. Quem quiser ajuda aí com aquele sub maroto. Tem a lista de sub da Twitch, porque de vez em quando eu faço live lá, podcast lá e tudo mais. Então, tem todo mundo que é sub ativo no meu canal, tá aí. Tem muita gente aí legal aí. Então, tá os nomes aí. E tem agradecimento de... E tem lista de inscritos lá do YouTube. O cara assina dois reais lá no YouTube. Esse é um jeito que você pode querer ajudar aqui. Se começar a ter alguma doação, alguma coisa grande, a gente começa a fazer uma brincadeira. Pagar uma galera que tá fazendo games call, algum auto. Fazer uma... Criar uma coisa, né? A gente pensa numa ideia, pergunta aí. Teve doação do Própolis também, que lidou com valor aí. Então, tá aí. Eu vou sempre botar indicando aí, vou tá agradecendo. Então, esse é um agradecimento especial. Se você quer ver seu nome aí, você pode dar um sub com a Twitch lá. Se você é Prime, você pode se inscrever no YouTube. Pô, tu não tem dinheiro? Tu não tá dando pra ajudar e tudo mais? Pô, dá um like, dá um share, dá um... Pô, joga os links num grupo. Isso ajuda demais. Eu já vi uma galera jogando pra lá e pra cá os links e tal, me pedindo. Então, eu tô na maioria dos grupos. Eu tô lá no grupo dos caçadores de conquista do WhatsApp. Então, é só... Pô, quem é a Moacir aí? Escreve lá. Quem é, Emerson? A gente manda os links lá. Isso ajuda demais, porque acaba sendo um amigo seu que entra no ranking e só acrescenta, né? Cara, tem um pixel pequeno aí na tela. E se você quiser me mandar um pixel aí, ajudar a gente aí e tal. Se quiser mandar pro Emerson, vou mandar uma mensagem pra mim, um caminho pra ele aí, né? Cara, tamo junto aí, pô. Isso ajuda a fortalecer aí a comunidade aí e tal. Mas não é a ideia não, mas se você quiser ajudar, tá aí. Beleza, galera? É isso aí. Quem quiser ajudar, tá aí. Vamos lá. Vamos começar, né? Começar pro melhor estado, né? Melhor estado. É, nego que mais assalta aí e tal. Cara, vamos começar pelo Rio, que tem o maior Game Score. A pessoa que tem o maior Game Score do estado, né? A gente mudou a ordem, agora a gente mostra do início pro fim, então, top 20 aí do Rio. Quer começar aí, primeiro lugar aí, Emerson? Manda aí. Primeiro lugar, não tem nem como tirar, né? O cara mais. Sigfried aí, Sigfried X, Marcelo Malta aí, todo mundo conhece, né? Quem não conhece, tá conhecendo agora quem é novo no box aí, tá chegando. O maior Game Score do Brasil aí passou o nosso querido Rafael GRN aí, que era o antigo primeiro lugar do Brasil, e é o primeiro do RJ, também disparado, né? Sim, disparadão. Cara, 2.600. Tem quantos pontos de diferença ali? 300 mil do segundo lugar. Não, do segundo é... É, do primeiro pro segundo, 300. Ah, sim, é 300 mil, caralho. Eu tava olhando o TA Hate ali, tava olhando o errado. É, do Hate é mais ainda. É, eu tava olhando outra coisa aqui. Sigfried X, é isso? Não, mas o Sig disparou o absurdo, cara. É, moço. Sig é foda. Então, o primeiro e o segundo lugar é o Zigfried X, e o Rafael GRN em segundo lugar, né? Cara, mantendo aí, os caras são pró, conta pró. Tudo pró, pró, pró. Cara, terceiro lugar, Arnaldo DK, cara, da massa aí, a galera conhece ele pelo YouTube aí, pela Twitch, né? Fazendo bastante sorteio, tá? Eu acho que ele vai fazer sorteio do Sirius X, Sirius S. Tá metendo sorteio lá na Twitch lá, encontrou o caminho dele lá. Se metendo na polêmica aí há pouco tempo aí, fui trocar ideia com ele aí, mas deixei ele lá no mundo dele lá, não tem nada a ver comigo não, é... Mas tá aí, cara, Arnaldo DK aí. Tem contato com ele, Emerson? Não, né? Só um salve. Cara, eu nunca troquei ideia com o DK. Mas eu tenho uma história aí com o DK que a galera sabe, e na verdade não é nem minha, né? Eu tava uma vez num trampo lá da academia, que se bom, a gente tava fazendo uma live, eu tava no grupo do... do Maxon de Laix, aí o... o DK apareceu no grupo, ele tava fazendo uma live também, a gente tava falando de... de... E3, se eu não me engano. Aí o DK entrou no grupo, e como eles não tinham contato lá, e acabou que ele cortou o DK na hora ali, tipo, nem chegou a falar nada. Daí na live do DK, ele tava, tipo, zoando lá e tal. Aí eu fui ver depois, né, pra ver, pra ver o que que tinha acontecido. Eu falei, caralho, que situação, que bagulho mesmo, porra. Tem umas tretinhas aí, é? Fazer o quê, né? Cara, quarto lugar, Andy Cardoso, cara. Andy Cardoso veio no meu podcast, gente boa, colecionador de game aí, o Daz Antega, né? Ele tinha falado que ia dar um buster no GameScore, mas eu não sei se ele deu, nem olhei o antes e o depois dele aí, mas tá aí, 1.5 aí, 1.5, 64, quase 1.6. Tá alto, né? Tá quarto lugar aí. Qual é a troca ideia? Ele já veio lá no podcast, gente boa, ele. Tem que voltar lá. O Andy eu acompanho ele no Twitter, todo dia ele posta alguma parada, né? De algum jogo, né? Ele posta alguma coisa assim todo dia. Não, não, saiu do Twitter agora, saiu. Saiu, não tá mais? Só o Instagram agora. Cara, eu tô perdido mesmo, cara. Eu tô de férias, tô de férias de tudo, quase. Tem uma semana só, tem uma semana só, isso aí, tem pouco tempo. Ele ainda é meio polêmico, que é tipo o negócio do Flamengo xingando os outros e tal. Ele é só Flamenguista também, mas a gente ficava... Ah, isso eu já vi lá, ele é Flamenguista roxo, né? É, mas de boa. Tava no Instagram, fazendo a mesma coisa. Peguei ele lá também. Vou pra ver. Cara, o MCWX, eu chamei uma vez ele no podcast, ele falou que ia ver e tal. Aí eu tô pra chamar ele de novo aí, pra ver se ele aparece aí. Tá aí uma pontuação 1.2 aí. Da galera do top 5 aí, dos 1 milhão aí, né? Tem 2 com 2 milhões e 3 com 1 milhão aí. Então, muita pontuação aí. Cara, novidade aí, o Obi-Wan aí, passou a galera aí, já explodiu na frente aí. Ele tá em 6º lugar, cara, o Obi-Wan. Ainda não conheci ele, cara. Já me deu sub, sempre ajuda aí e tal. Mas ainda eu tô pra conhecer. Vou ver se chama ele no podcast e tal. Sabe, eu... Tamo junto aí. Conhece ele? Já troquei ideia com ele? Eu não troquei ideia com ele. Também não conheço o Obi-Wan, eu só conheço de chat, né? De live, assim, da galera. Aí eu vejo, sempre vi ele trocando muita ideia com o pessoal. Mas eu, particularmente, nunca tinha jogador nem tão ligado que ele tinha bombado o Gamerscore aí nos últimos tempos. E acho que eu nem lembro que ele era do Rio também. Nem sabia. É, ele é Vila Isabel, ele falou. Depois eu vou ver se eu levo um podcast pra gente conhecer ele. Tipo, deve apertar um, né? Tudo da Jamaica, né? Não é a vida dele. Cara, 7º lugar, Gabriel Wall. Ele veio direto de Brasília. Já é o 2º ou 3º mês que ele tá aqui no ranking São Paulo. Não, desde fevereiro, né? No último vídeo ele tá aqui no Rio, né? Ele veio de Brasília. Então, salve, Gabriel. Mas ele tá bem devagarzinho, fazendo pouquíssimo ponto. Eu devo passar ele. Tô perto dele ali. Fala aí, o 8º lugar aí. Ah, nessa velocidade aí, eu acho que o 8º lugar não vai passar o Gabriel Gans nunca. O cara só fica jogando Souls-like ali. Não é nem Souls-like, né? É Rogue-like. Rogue-like. Rogue-like, isso. Ah, mas eu terminei, velho. Dend Ace, você terminou o Dend Ace, né? Dend Ace, velho. Aí, ó, massa, pô. Caraca, ele foi... Eu achei que eu fui o primeiro BR. Ouve essa história. Aí, porra, primeiro BR, marquei a empresa, felizão na lista. Eu era o primeiro BR com bandeira. Ah, o maluco, ué, eu fui o primeiro. Eu falei, caramba, o tal de Inselmo. Falei, então bota a bandeira, velho. Aí ele foi e botou a bandeira. Aí ele é o primeiro. Só porque ele viu eu botando. Mas, pô, um salve, Inselmo. Ele não tá no ranking aí. De falar nisso, eu vou mandar uma mensagem pra ele entrar no ranking. Então, eu sou o segundo BR a fazer e tal. Aí o Master John, acho que vai ser o terceiro. Ele já zerou o jogo. Agora só falta ficar jogando pra pegar as cartas. Então, a galera tá jogando. Galera, deu valor a Dend Ace. É um jogo BR que tá no Game Pass. E é tipo o Hades, né? Então, quem curte... Aí você já fez só o Hades. Me ajudou a fechar o Hades, né? É, vamos ver se eu não embarco nesse Dend Ace uma hora dessas aí. Tô jogando umas coisas mais light agora. Depois que eu terminei o Elden Ring. Tô jogando só tranqueira light. Com a build lá que eu fiz lá, dá pra fechar tranquilo. Com 10, 20 horas eu acho que já dá pra fechar. Você vai demorar 30 pra fazer 1000G por causa de ficar repetindo o jogo. Nossa. É bem mais fácil que o Hades. É bem mais fácil. Depois que você pegar o jeito agora... Tá tranquilão. Show de bola. Então, isso aí. Oitavo lugar aí o Rick Kaun. Que talvez passe o Gabriel Ganso. Talvez não passe. Eu acho que não vai, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Vai, segue aí, segue aí. Em 9º lugar tá aqui o Leons90, né? É o Leo. Eu conheço o Leo. Gente boa. Aí com 623. E em 10º temos aí o Exigfried com 571 mil aí também. Completando o top 10 aí do RJ. Deixa eu falar uma parada sobre esse Exigfried aí. Cara, chegou umas paradas pra mim cabulosas sobre você, Sengvon. Tu tipo... Tá no ranking aí? Beleza. A gente vai deixar você aí e tal. Mas se as paradas se confirmarem aí, a gente vai trocar uma ideia aí. Vai conversar aí, cara. Cabuloso, hein? Meio estranho, mano. Mas boa sorte aí no que você tá fazendo aí e tal. Vamos lá, cara. Vamos pro top 20 aí. Cara, ó. Deixa eu falar do 11 aí que eu me assustei. Cara, ex-Thiago SG. Ele tá... Ele pegou as contas lá com o Evander lá. Tá jogando lá. Cara, ele meteu 100 mil mês passado, cara. E eu não sei esse mês como é que ele tá. Cara, tá explodindo o GameScore. Tá subindo rápido. Achei muito legal. Então, 11º lugar aí. Ex-Thiago SG aí. Ele é novo no ranking. Então, já entrou como 11º aí, ó. Já. Muito louco aí. Vai, vai, vai. Ah, 12º a gente tem aí o... O L3 Zotor, né? 514 mil. Eu não conheço ele. Mas ele já tava, acho que, anteriormente, né? Sim, sim. Ele tava. O 13º ali, seguindo ele, já tem o Lucas Alfrido, 01, com 434 mil. Tá fazendo muito ponto também, cara. Acho que fiz 870 mil aí. Tá no teu ritmo, Emerson. 70, 80 mil mensal. Não, mas agora eu já desacelerei. Já tô no ritmo de 0, de 0, 5 mil no mês. É, tá no ritmo rica 1. Já desacelerei totalmente. O 14º ali, o fake viciado. É fake viciado. É, não. Ele não é novo, não. O 15 aqui é novo. Mas essa tag dele é assim mesmo ou foi... Você usou aquela tradução automática lá? Não, tá aí. É fake viciado mesmo. Eu ouço tradução lá no Trust Teams. Fico viciado, né? O avatar dele parece que é o Saitama, que pra mim tá meio... É, Mariano é o Saitama. Ele mudou. Não era o Saitama, não. Ele mudou. Da hora. Cara, uma novidade aí no 15º lugar foi o Marcelo Engels. Cara, vou agradecer ele aqui, que ele ajudou a terminar o Titanfall 1, que ele entrou e participou de três lives lá, três partidas com a gente. No finalzinho de a gente fazendo lá os dois mil lá do Titanfall 1. Então, ele falou, pô, voltei pro GamesCop, pô, como é que eu entro no ranking? Aí ele já entrou aí, ó, 15º lugar do Rio. Fiquei feliz em encontrar um cara com mais de 400 mil de GamesCop. Quando ele entrou, tava com 300 e pouco. Então, já subiu aí. Tá subindo. Eu acho que ele vai chegar a uns 500 mil aí rápido. Fiquei feliz em ver ele. Salve, Emerson. Emerson não, Marcelo Engels. Salve. 16º, Rafael Santos. Rafael Santos, eu não me lembro se já tava anteriormente. 414. Tava. Salve. E seguido aí, o 17º, já tem o Pael Carmine, 359 mil. Ele tá no Twitter, o Pael Carmine. Tá no Twitter. É que eu não sigo muita, eu sigo bastante gente, mas tem alguns que eu não conheço. Tá lá. Vou ver se eu boto ele lá pra dar uns likes lá e tal. Novidade aí é o Leo CT. Ele entrou na lista também. Então, salve, Leo. Ele tá aí, já entrou em 18º aí, 349 mil. Cara, é a mesma situação do Xixiágua SG lá. Tá metendo 80 mil, 70 mil por mês aí e tá subindo. Então, acredito que mês que vem aí, talvez ele apareça aí, sei lá, acima aí. Vamos dar uma olhada nele aí. Tá aí, tá com a bandeira. Show de bola. Carmine, eu vou ver se eu mando a mensagem pra ele entrar com a bandeira, hein, galera. É o único do top 20 aí que tá sem bandeira. O Mago Fortuny já estava aí no ranking de 19, ele só perdeu posições aí com a galera nova entrando aí, mas tá aí. Então, salve, Mago, tamo junto aí. Esse eu não conheço. Só entrou no ranking e tá aí. Não sei quem é, galera. Escreve aí embaixo, né, pra gente saber quem tu é. Salve especial, né? Galera, outra coisa que eu ia pedir também é que se inscreveram aqui embaixo, escreve quem é, que às vezes o seu nome do YouTube é diferente da sua gameta. Escreve quem é, o quê. Porque às vezes você manda um salve lá, eu não sei quem é. Aí eu escrevo, eu falo um salve especial aqui, né? Eu não... Poderes de adiviação é só com o Doutor Estranho. Com a gente ainda não, né? Cara, 20º lugar entrou também, né? O RS Games, ele tá no Twitter. Ele, pô, foi de uma leva aí que eu pedi Gamer Estado lá. A galera botou, botei o link. Ele entrou, 304. Ele tá fazendo pontuação não tão alta assim, mas tá... É alta, não é alta. Não tão alta assim, é alta. Acho que ele fez 40, 50 mil emails aí. Então, tá indo também. Acho que vai ter mudanças aí mês que vem aí no Top 20 do Rio aí. É legal, eu gostei de ver muita gente do Rio aparecendo aí. É massa. Aparecendo uma galera diferente aí de vez em quando. A gente bateu o Top 60 no Rio, galera. Então, me inscreveu, vou ver se eu faço um Top 50 aí pra agradecer essa galera aí. Tamo batendo o Top 60 no Rio. Maneiro, meu. Eu não achei que ia passar a gente 40, meu. Do Rio. Maneiro. Vamos pra São Paulo, meu. Tua terra, Emerson. Bora? Agora sim, cara aqui é... Agora terra boa. Vamos começar aí com a galera aí, vai. Primeiro também, dificílimo tirar a posição dele, né? Do Psycho com a Lemon aí, ninguém chega. Diego Palma tá um pouquinho longe ainda, então tem... Apesar de jogar bastante aí, Diego Palma na segunda posição pro primeiro aí ainda vai um tempo aí, né? Porque eu não sei como que... Como tá o ritmo deles, na verdade. Não sei se um tá jogando mais que o outro. Tá alto, né? Mas se os dois estiverem mantendo o mesmo ritmo, vai ser difícil, né? Vai ficar... O Pissaco Alemão eu achei que ia diminuir porque ele teve filho agora, né? Mesmo o caso seu, assim, mas nasceu tem, sei lá, cinco meses, oito, alguma coisa assim. Eu não lembro. Muito, muito... Tá muito cedo, assim. Eu achei que ele ia diminuir, né? Que ia complicar nada. De madrugada ele tá aí, ó, explodindo. É, mas essa que é a hora, né? É a hora que você tem que ficar com filha de madrugada. Quando a criança acorda, daí ele tá lá fazendo ali o leitinho da criança, trocando uma fralda e fala, então eu vou meter um Gamerscore agora. Cara, eu vou falar um negócio do Diego aí, sem briga, sem nada. A gente não se fala mais e tal, mas eu vou falar só uma parada aí. Pô, ele postou o print aí de fevereiro aí, tipo, do Gamerscore aí, diminuindo lá no Twitter. Falando a opção de coisinha lá e tal. Não tem problema nenhum, você pode falar o que você quiser, Diego e tal. Mas, pô, só respeitar aí. O maior galera aí tá fazendo trampo maneira aqui, tá, pô, ajudando aí, não sei o quê. Não pensei em ficar diminuindo o Gamerscore não e tal. Eu sei que você gosta, sacou? Eu tô botando minhas diferenças de lado pra falar na boa com você aí. Eu vi que você apagou o Twitter. Depois de um mês, você apagou. Então, ó, na boa, não respondi nada ruim lá pra você. Se você fala o que você quiser lá, beleza? Então tá aí, tua foto aí, seu segundo lugar aí, beleza? Vamos pro terceiro lugar aí. Secotinho, estrela. Estrela do Gamerscore. Secotinho, hein? Secotinho faz tempo que eu não troco ideia. Faz bastante tempo. A gente jogou um game, acho que foi FIFA 22 aí. Jogou eu, ele, mais uma galera aí. Faz bastante tempo que eu não troco ideia com ele depois disso aí. Eu também. O último jogo que eu joguei com ele, acho que foi o Star Wars Battlefront 1. Olha quanto tempo tem isso. Em quarto, a gente tem quem ali? Eric Souza 76. Eric Souza 76. Milhão 151 mil, hein? Caralho, é só a galera do milhão aí. Tô pra mandar uma mensagem pro Eric aí. Fiquei feliz que ele entrou no ranking aí. Pô, valeu, Eric. Cara, joga muito, né? Truquei a ideia com ele no podcast. Foi da hora. Eu pensei que a gente ia meio que jogar, entrar em grupo. Tava acabando acontecendo. Vou ver se eu mando uma mensagem pra ele pra aparecer. Só falar um negócio do Secotinho que eu esqueci que eu ia falar isso na live. Cara, eu tava dando uma olhada. Secotinho é o cara que mais fechou jogos de Lego do Brasil. Ele só tem um Lego sem fechar e o novo, que ele tá jogando. E ele fechou todos os artifacts, eu acho. Não tem? A empresa, artifacts? Sim. Artifax, né? Ele fechou tudo. Isso é maneiro, velho. Não é? Muito louco, né? Ah, eu vou falar outra coisa aí, já que você tocou no assunto de Lego. Eu gosto de Lego, cara. Tem uns caras que me curtem Lego. Eu gosto, cara. Eu queria jogar um novo aí. Vou fazer um esforço aí. Vou vender um... Trocar uns rewards lá e vender um rim, talvez. Eu pego o novo Lego aí. Não vendeu a promoção não, nenhum, não? Agora, de ontem. Não vendeu nada. Puta que pariu. Vamos lá, quinto lugar. Cara, é a única pessoa do top 20 que não tá no ranking, galera. O quinto lugar, o Leiva. Eu já mandei mensagem pra ele. Não sei por que ele entrou e tal. Porra, Leiva, entrando no ranking, caraca. Se eu não tiver o link, você me pede lá que eu te mando o link lá. Eu já te mandei, né? Duas vezes. Mas entra, cara. Eu tô, olha só. A gente tá dando uma limpada. Quem não tá dando moral aí pros ranks aí, a gente tá tirando do ranking. A gente tá avisando, te passando dois, três meses. Então entra aí, cara. Pra gente não ter que tirar. Gente boa demais, o Leiva aí. Joga muito aí. Já tá com um milhão e cento e cinco aí. Já tinha feito um milhão em fevereiro. Então tá acelerando aí o passo, né? Salve, Leiva. Mostrão. Vai, segue aí. Em sexto, a gente tem o Fatal Force XX. Um milhão e trinta e três mil. E já seguindo ali na sétima colocação, tem o Dognew, né? Que o Dognew, eu acho que pegou recentemente um milhão também, né? É, São Paulo chegou a sétima pessoa que tem um milhão, galera. Então agora são sete de São Paulo com um milhão. No Rio tem cinco, sendo dois com dois milhões. Então tá uma briga boa, né? Tá uma briga boa, né? Nossa, cara, nos últimos meses aí, nesse começo de ano, teve bastante gente batendo um milhão ali. E já dá pra ver até na oitava posição ali. O Sala também já tá... Tá chegando. Menos de sessenta mil ali, cinquenta e nove, pra pegar um milhão também. E já entrar mais um milhão aí nessa conta. Acho que ele pega esse ano. O Sala pega esse ano. Ele que tá fechando os jogos dos três e sessenta, mas eu acho que ele pega um milhão. Eu acompanho lá de vez em quando. Eu vejo ele tá tentando diminuir um pouco o backlog, né? Na real. Ô, Sala, pô, mostra no vídeo aí, você no ranking lá, cara. Mostra nas suas lives lá. Ele faz lives de manhã direto aí. Eu sempre tô lá junto com ele lá. Safado. Cara, é... Caiu, ó. O Sala assumiu o oitavo lugar. Ele não era. Ele era o nono ou décimo. O oitavo lugar caiu, galera. Atualmente o TA lá encontrou alguma coisa errada no cara lá. Ele caiu. Mandou umas mensagens lá falando que caiu, que não sei o quê. Fazer o quê, né? O TA caiu, não tem o que eu fazer. Então, só a galera subiu uma posição aí, todo mundo. O Vitor Souza, meia, 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 entrou no ranking. Cara, fiquei feliz aí. Ele tá aí, ó. Ele não tava no ranking. Então, pô, já tá quase 900 mil. Também deve entrar na casa de um milhão aí até antes do meio do ano aí, né? Se ele continuar nesse ritmo. Salve, Vitor. Fiquei feliz que entrou no ranking. Então, top 10 atualmente. Só o Leiva não tá no ranking. Então, tamo junto aí, Vitor. Cara, o Paulo Augusto 8.1 aí. O Paulo, né? Gente, boa demais. Ele tava no grupo do Evander, saiu, criou o grupo dele próprio lá. Os maluco falam coisas pesadas e tal, mas São Paulino aí e tal. Levou uma salva aí do Palmeiras aí. Seja bem-vindo ao clube aí, Flamengo e São Paulo aí. Mas tamo junto aí, Paulo. Cara, gente boa demais. Gosto muito dele. Joga muito aí. Ele joga umas coisas mais demoradas. Mas sempre tá fazendo um game de conta aí. Salve, Paulo. Tamo junto. Deve fazer um milhão também esse ano, né? 840 deve fazer um milhão esse ano? Ah, faz tranquilo, né? Tipo, eu tinha 430 e pouco, daí, quando eu dei o boostzinho ali até os 600. Então, pra eles aí, dá pra sair também. É, vamos ver. Top 20 São Paulo. Pula pro top 20 aí, vai. Bora. Aham, décimo primeiro é o... Opa, cara. Como que se pronuncia aqui? Giro... Não sei. É. Já me mandaram o áudio falando que é gerosfante. Eu não sei de onde que será gerosfante escrito aí. Geros... É. Eu não sei. Cara, a gente não sabe falar seu nick. É geros... Eu não sei pronunciar, cara. É o Josafá, galera. O nome dele é Josafá. Cara, ele é de... Ele é de... Como é que é o nome? Pernambuco. Só que ele mora no interior de São Paulo. Então, é onde é que mora. Então, ele é o novo aí, entrou no ranking, tá no décimo primeiro lugar. Não tá no ranking, já mandei mensagem pra ele. Ele falou, pô, calma aí que eu tô enrolado. Verjando, quando eu cheguei em casa, eu entro. Então, tá aí. Josafá, décimo primeiro lugar. Cara, nem sabia, nem imaginava falando, cara, Josafá. Prefiro falar Josafá do que tentar começar a tag dele. A gente já teve conta junto, eu, ele, o Antônio Adilson, tal. Uma galera aí. Aí, gente boa. Décimo segundo lugar aí, o The Strife 7, né? É o... Você me esqueci o nome dele agora. Eu não tenho o grupo. Eu não tenho o grupo. Eu ia falar seu nome, mas eu esqueci. Deu branco, velho. Eu não consegui. Você falou que é lá no teu grupo lá. Ele, de vez em quando, tá lá no Caçadores lá. Escreve lá. Eu não lembro o nome dele também, não. Eu esqueci, cara. Perdão, velho. Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo seu nome. Deixa aí o seu nome aí. Você vai ver. Ele vai ter que falar seu nome. Que eu esqueci, mano. Perdão. O décimo terceiro é o Danilo Over X, né? O Danilo. Tá ali no Twitter. Tá lá no... Acho que tá no grupo do Caçadores lá também. Ou acho que é em outro grupo. Ele tá nos grupos aí. Não, velho. Tá nos grupos aí. Cara, décimo quarto lugar é o The Flash 8.3 aí. Salve, velho. Décimo quinto lugar é o Roberto Brito. Eu acho... Eu não sei se ele mudou o Gamer Tag. Eu não sei o que que houve. Porque o Brito era o 8. O Brito era o... Não era O. Era 0. Agora é O. Não sei se ele pagou, não sei. Tá aí. Salve aí, Roberto Brito. Eu não conheço ele. Conhece ele? Não, nem conheço. Nem tinha. Nunca tinha visto a tag. Ainda mais se você falou que mudou de 0 pra O. Alguma coisa assim, então... É, eu tive que mudar lá. Mas tá de boa. O John, o cheque foi um dos que eu encontrei na lista do Gamescore, assim, até 200, que eu mandei mensagem pra galera. E ele acabou entrando aí. Tá perto de mim ali pra passar essa faça, essas 27, mas... Tamo junto aí. Tá subindo também o Gamescore aí. Gente boa. O Rodrigo Ontos, né? Ele não tá no ranking, galera. Eu já mandei mensagem pra ele. Vamos ver se ele entra aí e tal. Mesma coisa do Leiva. Já mandei. Mas ele não respondeu aí. Então vamos esperar mais um mês aí e tal. Vou contar no ranking. Tomara que entre aí pra ficar legal. O ranking de São Paulo é o maior ranking que a gente tem. Tem 180... Chegou a 180 pessoas. Então, só entrar aí pra dar uma moral aí, o Rodrigo Ontos. Fala aí, 18º aí. 18º, todo mundo conhece aí, né? A grande maioria. Xcapin 360. Da extinta Mil Grau aí, né? Parceirão do Tiff, que tá lá na... A leather board do... O Tiff é de Minas? Minas. 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 Isso aí. E seguido, já em 19º, já tem o Douglali BR. 708 mil. Tá igual você. Fazendo muito ponto, subindo rápido aí também. Ele deu um pulo igual a tua, assim. Você pulou de 400 a 600, ele pulou de, sei lá, 550 a 708. Eu vou cansar essa galera aí pra tentar entrar nesse top 20 aí. Mês que vem, não. Daqui um, dois meses. Quem sabe? Noblanks tá aí, cara. 20º lugar, ó. 606 mil, galera. Noblanks. Só tá ali. Tá junto ali. Acho que ele perdeu algumas posições, mas tá aí. Tá junto aí. Vamos pro próximo estado, galera? Minas Gerais. Minas Gerais aí. Não teve muitas mudanças. Ah, teve mudanças sim em Minas Gerais. Teve mudanças. Não teve muita... É outro estado que não teve. Tem muitas mudanças em Minas. Vamos falar aí. Cara, o Sandro assumiu o primeiro 1 milhão de Minas aí. Cara, um salve especial ao S. Sandro aí. Salve, Sandro. Não conheço, mas parece gente boa. Tá aí. Tá 1 milhão. Tá no ranking. Tá com bandeira. Pô, que feliz aí. Então, salve, Sandro. Pedi pra ele entrar e ele entrou no ranking. Show de bola. Salve, salve. Primeiro 1 milhão de Minas aí. Fala aí. Segundo, a gente já tem aí o Fukuda97, né? Nosso querido Fukuda. Ele sempre tá aí nos chats aí também, tá? Amigo bastante do pessoal aí das streams aí. Em seguida, no terceiro lugar, já temos o Marcos Daniel aí. Com 832 mil. Fez 100 mil nos últimos meses aí. Marcos Daniel? É. Vendeu 100 mil. É a opção de... Galera, é muita gente colocando 100 mil na conta, velho. Deu um pulo alto aí. Ele manteve o terceiro. Ele não tava em terceiro lugar. Ele manteve o terceiro lugar. Não, manteve não. Ele subiu pro terceiro. Já tinham passado ele e tal, mas aí ficou nessa aí. Quarto lugar aí, o Cabelão. Amigo nosso aí. A gente sempre tá lá em grupo aí, rindo com ele aí. Cabelão. O Cabelão deu um pulo também. Me passou, safado. Isso aí, ó. O Belotti tá jogando bastante aí. Tem dia que ele dá uma amanhecida aí jogando uns jogos. Só que ele tá fechando alguns jogos de 360 agora. Daí tem dia que o Gamerscore não tá bombando muito não. Mas ele... De vez em quando ele pega aí, se interna e vai longe. É, eu guardo dele pra caralho. Eu entro no... Porra, moço. Passei. Eu falei, safado. A gente fica brincando aí, galera. Uma parada saudável aí. Tipo, eu passei ele uma vez. Ele já me passou duas vezes. Tem por aí que vai. Cara, salve o Cabelão. Cara, quinto lugar, ele era o terceiro. Caiu algumas posições, né? O Adol BR aí. Mandei uma mensagem. Cara, muita gente boa. Ele joga com o filho dele, que também é novo. O filho tem uma conta dele também. Aí jogam juntos aí. Salve, Adol. Eles estão aí jogando. Maneiro. Ele aceitou. Entrou no grupo aí. Então, entrou no ranking. Pô, fiquei feliz. Obrigado, Adol. Então, salve aí. Eu vou mandar o link pra você aí, pra você ver o vídeo. Salve. Sexto lugar, o Tiff lá. Da antiga Migral lá. Tá aí sexto lugar. Perdeu, acho que, algumas posições. Não lembro. Mas tá aí, tá? Ele não faz GameScore. Então, faz pouco, né? Tá aí. Tá fazendo as coisas dele lá. Deixa ele lá. Sétimo lugar, o Maurinho em 13. Também tá... Tá ao mesmo esquema de vocês aí. Tem uma galera explodindo o GameScore, né? Tá explodindo o GameScore legal aí. Então, acho que tá fazendo 60 mil, 50 mil. Legal. Tá subindo a pontuação. Então, salve, Maurinho. Tamo junto aí. Vai. Segue aí, segue aí. Os três do último. Em outro lugar, a gente tem ali o Renato NSC com 607 mil. Tô na frente do Renato, hein? Eu tenho 611. Faz acho que um mês aí que eu tô nesse 611 aí, que eu não tô fazendo o GameScore agora. Eu tô de férias. Tô em hiato, depois que eu baixei o dia 600. Mas na frente do Renato, eu tô. Renato NSC, oitavo lugar. Em nono, já tem o Luiz TJC, 583. E o, completando o décimo aí, o Bibed Room, 13950, 13950. Essa Gamertag desse, do Bibed aí, é aquela de, como que se diz, é pré-definida, né? Da conta, quando você pega lá o box lá. Não é possível, cara, pôr uma tag dessa. Essa daí é aquela tag automática. É, não sei, não sei. Cara, os últimos três entraram no ranking, é o que a gente, que eu pedi. Então, cara, eu fiquei feliz. Pô, Minas Gerais, eu acho que é o terceiro estado com mais gente no ranking. Chegou em 50. Então, pô, top demais, galera. Pô, brigadão aí. Então, os três entraram aí. Olha que legal, entrando aí, ó, galera. Vamos pro top 20 aí. Vamos lá. Cara, o Gabriel Klauler, ele tava no top 10, caiu. Ele agora tá entrando a galera, ele tá caindo. Cara, ele tem feito pouco game score. Ele é um cara, sei lá, quando eu lembro de gostar de conquista e tal, comecei a gostar e tal, ele era o top 20 do Brasil, top 10, sei lá. Acho que ele tá jogando mais o For Fun, deve ser, não sei, eu não conheço. Mas ele entrou no ranking, fiquei feliz. Então, tá aí, Gabriel Klauler. Décimo segundo lugar, o Dixon Knaest. Ele é moderador do, um dos padrinhos do Project Malark, lá do grupo Project Malark. Gosta muito de TA, TA não, de Rachel, né? O lance dele é jogar pro Rachel, por jogos difíceis, cabulosos, assim. Então, tá aí, o Dixon aí, salve. Décimo terceiro lugar aí, cara. Décimo terceiro lugar é o Rix, né? O Rix, eu conheço ele de ouvir falar assim, né? Tem um pessoal que eu jogo ali, de jogar com ele. Ele tá nos grupos que ele tá aí. Eles ficam fazendo uns busts meio complicados aí. E seguindo ele já em décimo quarto lugar, a gente tem o... É o Android T6, né? Acho que é isso mesmo. Tá meio um pouco borrado pra mim, mas acho que é isso. Android T6, ó. Isso aí é referência do Exterminador do futuro, hein? Top. Pô, bota a foto do Exterminador. Você botou um boneco... Ele colocou a foto do palhaço, o palhaço que ele é, o Sinforoso. Eu não conheço não, né? Sinforoso. Não, eu tô zoando, eu não sei. Eu tô com certeza. Ai, caramba. Cara, esses caras tudo botaram bandeira BR também. Isso aí é legal. Do Rix até o Stormheart botaram bandeira. Não tinha. Maneiro isso também. O Rix eu já conhecia ele ali. O Android eu não conhecia. O décimo quinto ali também. O Ravel KT eu conhecia. Já tinha visto essa tag dele ali. Cara, eu não sei se é ele que fechou o primeiro. Ele ficou o primeiro a fechar o... Me corrija aí se eu falei merda. O Elder Hink. Deixa eu ver aqui. Não, se bem que eu não tô com o T aberto aqui agora, mas... Ravel... É, isso é mesmo. Acho que foi ele. Eu vi lá o primeiro BR esses dias. Não sei se foi ele. Se a gente tá falando merda aí, se for outra pessoa... Tá aí na lista. Eu ia mandar um salve pra você tá louco. Eu não sei se é ele. Vem, vem pra gente... Muita gente vai olhando aqui. Eu vou buscar informação aqui. Vou só dizer igual o repórter jornalístico. Vou buscar informação. Vou continuar na lista aqui. O Stormheart aí. Obrigado por ter botado a bandeira entrar no ranking. Salve. Tamo junto aí. 367 mil. Décimo sexto lugar. Décimo sétimo lugar. O Nanatsu no Tazai. Cara, ele vive em grupo com... Eu não conheço. Ele vive em grupo com o AMX. Deve estar na live do AMX direto. Pô, um salve. Eu gosto muito do desenho. Nanatsu no Tazai, que é o nick dele. Cara, tá sem bandeira BR, meu. Pô, bota a bandeira. Você já entrou no ranking. Top. Bota a bandeira do Brasil aí. Qualquer coisa você me manda a mensagem que eu te ensino como botar. Vou ver se eu faço um vídeo e bota aqui. Nunca faço, né? Então, pô, Nanatsu. Tamo junto aí. Brigadão aí que tá no ranking. O décimo oitavo lugar tá subindo também. O Bruno... Bruno não TV. Às vezes que eu olho pra esse lá no podcast. Pra esse mais live. Salve, Bruno. Seja bem-vindo aí. Novidade aí, o Exo Romário Gamer. Ele é dono do canal junto com o Neo. O Black & White Games, né? Que é do Xbox, né? Então, ele tá aí em 19º lugar. Tem 287 mil. Ele é das antigas no YouTube, cara. O canal dele está lá. 2010. E o vigésimo lugar, o XDarkWheelX. Ele entrou no ranking também. Aí, também entrou há pouco tempo. Então, já entrou em 20º lugar. Salve. Minas chegou em top 50, galera. Então, mês que vem, talvez eu faça um 50ão aí pra agradecer. Brigadão a todo mundo. Só antes da gente sair, então, eu vou confirmar aqui. Ele foi o primeiro BR. Tô olhando aqui no tema agora. Ele foi o primeiro BR. E o terceiro do mundo aí a completar o Golden Ringo. Então, um salve especial ao Ravel KT, que é o 15º lugar. Ele foi o primeiro BR a fazer o Elder Ring. E o terceiro do mundo. E o Fênix foi o segundo BR, hein? O nono do mundo. O Fênix BR 04. Ah, era ele que eu ia me dar um salve. Vem que você falou, né? Fênix BR 04. Foi o nono do mundo. E foi o nono a fechar e o segundo BR. Grava isso aí. A gente vai falar quando chegar na dele aí. Cara, vamos pro Espírito Santo. O último estado aqui do Sudeste. Vamos pro Espírito Santo. O Espírito Santo só tem top 10. Está fazendo, chegando no top 20, galera. Acho que está top 17, 18. Então, a gente vai mostrar só o top 10, beleza? Cara, o Tiamate aí, BRP aí. Terça-feira que vem ele vai vir no podcast. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Mas terça-feira ele vai estar no meu podcast. Dá uma olhada aqui nos vídeos no YouTube. Terça-feira ele vai estar aqui. Eu já marquei com ele. Então, ele vai contar um pouco dessa história. Ele é o primeiro do Espírito Santo. Segundo lugar, o Moleque Atentado. Ele é lá do Caçadores? Não é do Moleque Atentado? Cara, essa tag não é estranha, mas eu não lembro. É, é o Moleque Atentado. Eu gosto dessa tag assim, Zola. É, mas ele está aí. É muito engraçado pra cada dia. Está aí, segundo lugar, cara. O Carlos Jr. 16 está aí também. Cara, eu acho que ele é lá da live do DK, cara. Ele escreveu. Eu estava lá no chat do DK lá, conversando com o DK. Ele estava também. Então, o Carlos Jr. 16, salve, né? Seja bem-vindo aí. Está aí no ranking, está na comadeira. Tudo show, cara. O Taishou é novidade do ranking do Espírito Santo. Ele é o quarto lugar aí aparecendo. Novidade, já entrou como quarto lugar. Foi legal que apareceu muita gente aí. Os três, o quarto, o quinto e o sexto, tudo novidade. Taishou apareceu com 219. O Marlon Ludo apareceu aí com 189. O símbolo dele é aquele Ludo ali, todo gelado ali. Estiloso, estiloso pra caralho. E o Fernandão apareceu. Cara, o Fernandão estava em grupo, né? Com a gente, né? Então, o Fernandão, tipo, eu conheci ele através do Cabelo ali, né? O Fernando Cabelo lá de Minas. Aí eles estavam me ajudando no Sea of Thieves ali nos dias finais ali do modo arena, né? Aquela graça daquele modo arena lá. Aí o Fernandão é pro playzinho de Sea of Thieves aí. Aí ele me deu uma moral lá. A gente ficou brother. Daí eu passei pra ele umas dicas ali de como utilizar melhor os rewards dele, né? Que ele não sabia utilizar muito bem. Ele acabou trocando o rewards dele pelo Elden Ringo ali. Ele me passou a ser essa conta em agradecimento. E eu zerei o jogo aí com ele aí, cooperativo. Aí sim! Foi uma amizade inusitada aí. Bem pra ti, Fernandão. Valeu aí, Fernandão. Ele me deu o sub. Me deu o sub também. Vamos pedir pra ele botar a bandeira BR. Vamos mandar pra ele. É. Cara, o BM... Ele é mineiro e mora no Espírito Santo, né? Uma curiosidade bem doida aí também. O BM Bergamino já tava no ranking aí. Caiu alguns personagens. Bruno Bergamini. Bruno Bergamini. O sétimo é o Bruno Bergamini. Eu conheço ele. Ele tá no Caçadores lá. Ele já esteve lá. Não sei se ele ainda tá por lá, mas... A gente jogou junto uns anos atrás aí. Acho que foi a última vez. Foi o Final Fantasy Comrade lá. O Multiplayer me carregou lá. Me deu uma ajuda monstra lá. Salve aí pro Bruno Bergamini, hein? Monstrão. Cara, o SK8Ângelo, ele tá lá no Twitter. Eu não sei de... Eu não tava no Twitter. Tá lá. Tem tanta gente lá. Um salve aí. Tá com bandeira. Tá com tudo aí. Ele perdeu algumas posições também. Que entrou o quarto, quinto e sexto lugar. Ele tava em terceiro ou quarto aí. Então, salve, né? O nono lugar, o Filipe Erama. Botou a bandeira. Pô, entrou no ranking. Tá aí. Show de bola. Obrigado pro Filipe Erama aí. Que é da academia junto com o Emerson, né? Na época, né? Filipe Erama. Ele faz rap, velho. Eu vi que ele tava fazendo rap de Xbox, né? Eu vou ver se não... O Filipe Erama faz umas paradas, tipo, musical, assim. Ele tem uns projetinhos, assim, diferentes lá. É que faz tempo que eu não acompanho no Twitter dele. Mas ele sempre fazia umas paradas diferentes ali, legal. Ele fazia umas ajudas. Algumas ajudas de algumas instituições, né? Aquele lado da cidade dele, eu achava bem doido. Ele trabalha, né? Trabalha com isso, né? Ele trabalha no... É, eu achei bem... Eu achava bem foda. Fez tempo que eu não vejo nada, porque eu não tenho acompanhado ele, na real. Ele... Vou ver se eu boto 30 segundos dele semana que... É, mês que vem aí. Ele cantando um rap. É 20 reais na hora aí. Cara, o Penuso tá aí, cara. Décimo lugar. Ele é o dono do... Microsoft bota a Sony pra mamar. No Facebook. É, mas é o Patrick, né? O nome dele, né? Patrick, Patrick. Cara, ele tem aquele... É aquele projeto que tinha de... De leather... De leather board, não. Da tela do... Na dashboard de conquistas lá, que ele postou lá, marcou o pessoal lá e tal. Os caras até viram, né? Aquela arte dele lá é muito foda. Aquela ideia que ele colocou de separar nas conquistas do jeito que ele deixou lá o layoutzinho. Ficou muito show de bola. Os caras tinham que dar uma olhada praquilo lá e... Pensar um pouquinho mais nessa parte aí de... Das conquistas ali da Dash. Ficar muito show de bola. Valeu. Vamos lá. Vamos pro sul, galera. Vamos pro sul. Rio Grande do Sul. Já saímos do... Da região aí sudeste. Tão indo pro sul, galera. Sul são três estados. Começando pro Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente atualmente tem três milhões aí. Três na casa milhões. Primeiro lugar aí, o Dixal War, né? O Digão. Né? Salve, Digão. Tem aí um milhão de Game Score aí. Andar na linha, Digão. Tamo junto aí. Salve. Segundo lugar, o Doutem aí. Doutem BR aí. Ele gremista aí. Tem um milhão e oitenta e sete. Ele fez um milhão há pouco tempo. Um milhão e oitenta e sete mil de Game Score. Sábado tem. Mais um do milhão. Novidade aí do milhão é o Cristiano L. Em 1993, que acabou de fazer um milhão. Tá com um milhão e três mil, né? Salve, Cristiano. Ele é do bonde aí do milhão. Cristiano conheceu, né? Sim, eu conheço o Cris aí. O Cristiano tá voando aí nos últimos meses. Aí o bicho emplacando mais de cinquenta mil, se eu não me engano. Tem jogado muito aí. Ele tava na busca do milhão aí. Esses dias eu acho que eu vi em algum lugar do público. Acho que foi no Caçadores lá mesmo no Facebook. Ele colocou lá que ia pra cima. Vai pra cima. O bicho quer mais. O bicho quer mais. Caralho. Tá apetitoso. Tá apetitoso, menino. Eu vou ver, né? A briga é boa ali, hein? Não tá longe um do outro, né? Cento e cinquenta mil ali do Digg, pro Cristiano, pro Dothen. Tudo no meio. Caralho. Tem muito tempo pra tirar. O Dothen tem muito jogo pra jogar. Não sei. E o Dixal também. Vamos ver. A galera já jogou muita coisa, né? Mas jogo pra jogar tem muito também. Cara, a gente tava conversando isso offline, né? O Bonato 611 tá sem a bandeira, mas tá no ranking. A gente vai ver se manda uma mensagem pra ele. Eu não sei o que grupo ele tá. A gente vai ver se chega nele pra mensagem aí da live, alguma coisa. Pra ele botar a bandeira BR pra dar ajuda. Mas tá aí. Muito ponto. 801 mil aí. Sabe, Bonato? Pois é. Eu tava falando pra você. Eu nem... Eu não sei quem é, eu acho. Mas eu acho que eu tenho na minha lista de amigos ali. Mas eu não me lembro se eu já joguei. Ou se a gamertag dele era essa mesa anteriormente. Alguma coisa assim. Eu não... Não lembro agora. Tranquilo, cara. O John 811, mercenário aí. Quinto lugar aí. Ele tem 743 mil. Foi um dos que eu mandei mensagem lá dos top 200. Pô, qual o seu estado? Ele foi no Rio Grande do Sul. Ele já entrou no ranking, botou bandeira. Pô, então salve aí, John. Ele mandou comentário nos vídeos de fevereiro e janeiro. Então, salve aí. Mesma situação do sexto lugar, o John Kling. John Kling? John Kling. 680 mil. Tá fazendo muito bom também. Botou Pro também, maneiro. Então, salve aí, meu. O Jeff Man é... Eu não sei se ele é o moderador do DK ou tá lá. Cara, ele tá subindo muito de GameScore. Ele tem um lance aqui. Não tem aquele... O M sabe o que que é? O cara faz conquista todo dia. É um streak, né? Um streak, Johnny. É. Ele tem um streak alto aí, o Jeff Man. É um dos mais altos aí do Brasil. Não sei qual rank que ele tá. Se é um dos primeiros. Ele é um dos mais altos aí do Brasil aí. Então, salve aí, Jeff Man. Tá subindo. Automaticamente, se você faz conquista todo dia, automaticamente sua pontuação sobe rápido. É, se você faz o... O Rewards, né? Todo dia. Tem a tarefa no Rewards diário lá, que é uma conquista. Então, se você faz o Rewards diário, ele vai pegar os seus 50 pontos. Você automaticamente já tá fazendo esse streak diário aí. Louco, isso aí. Cara, o oitavo lugar, o Edinho Megaset aí, amigo do MSI, salve, né? Ele ganhou uma posição ou duas. Ele acho que era décimo lugar o oitavo. Tá aí em oitavo lugar aí. Entrou no rank, botou bandeira, 486 mil. Ele não joga os mil Gzão, assim. Joga os joguinhos assim. Não, o Edinho joga com a gente. A gente tem ali o nosso grupo igual a galera aí que tem conta, né? A gente sempre pega uns joguinhos tranqueira em promoção pra fazer o Gamerscore. O Edinho joga bastante, não vou falar muito assim, porque ele tá jogando mais jogos um pouco mais longos, mais complicados, assim. Mas quando ele tá meio de boa, assim, ele pega e vai e mete uns mil Gzão ali, umas tranqueirinhas pra não ficar pra trás também, né, cara? Aqui não dá pra ficar pra trás. Tem que dar uma mesclada. Joga umas duas tranqueiras, joga um jogo mais complicado, mais longo, assim, pra dar aquela esparecida. Top. Só que o jogo dele, o jogo dele pra dar aquela esparecida é Dark Souls. Não, ele meteu três tranqueiras aqui, três mil Gzão. Ah não, vou jogar um jogo pra relaxar agora. Vou dar licença, vou jogar um jogo pra relaxar. Você vai ver, ele tá jogando Dark Souls. O jogo de relaxar dele é Dark Souls. Porra, tá maluco, velho. Caralho. O Giovanni PS tá aí, nono lugar, cara. Eu não conheço, salve, escreve aí embaixo aí, você conhece ele, eu não conheço. Salve, Giovanni, eu não conheço. Tag pra mim não é familiar. Tá com a bandeira, tá no rank, salve. Tá 168, hein? Ponto legal, tá, vô. É. 5 antinho ainda, quase. O décimo lugar aí, o RBlackT aí, botou bandeira, tá no rank, cara. Salve, também tamo junto aí. Vamos pro top 20. Deixa eu ver. 20 aí. Não, top 20 já começa ali no décimo primeiro, o The Ragnar 92, né? O Ragnar 92 tava jogando comigo lá, e o pessoal, o Sea of Chieves. Ele, ele tava com, deixa eu ver se tem alguém aqui que tá nessa, aqui, ó. Ele tava com o cara que tá em décimo quinto ali, o nosso amigo do Rock, eles são conhecidos, né? Então eu tava jogando o Sea of Chieves, eles estavam jogando na mesma época que eu lá, eles estavam no, eu tava no meu barquinho lá com o Fernandão e o pessoal, eles estavam lá do lado deles, lá no outro barquinho. Então a gente acabou se cruzando, cruzou umas vezes lá, deu treta, e depois a gente meio que se aliou algumas vezes também. Olha isso. Ragnar 92, isso aí. O Sea of Chieves, porra, nego, um afundando o barco, dois, daqui a pouco os caras criaram um grupo junto pra afundar o outro. Tem que formar uma aliança, chega a hora que tem que formar aliança, não dá. Cara, isso é legal do Sea of Chieves. Eu não sou fã do Sea of Chieves, mas eu acho muito foda isso aí, os caras tem que conversar entre si, ó, qual é, meu? Para de afundar aí, junta aí, velho. Vai lá, solta a âmca, levanta a âmca, solta a vela, abaixa a vela, pega o timão, eu vou pular no barco do cara, controla aí, e você larga o navio em direção à pedra aí, foda. Cara, o Bruno Luiz aí, décimo segundo lugar, não sei se ele entrou novo e tal, não lembro assim do nome e tal, mas sabe, tá com bandeira, tá no ranking, seja bem-vindo aí, cara, tamo junto. O Erésico botou a bandeira, cara, fiquei extremamente feliz ele ter botado, falei com ele, ele tá no grupo lá do GRN, a galera dos amigos do GRN, ele tá sempre na live lá do GRN, comenta e tal, então salve, o Grêmio tá maluco lá, segunda divisão, mas tá aí, cara, muito fã lá, ele bota vídeos do Grêmio, não sei o que, salve o Erésico, ele gosta de Klerichin, então salve o duplo pra ele. Cara, o William D.R., né? É o William D.R., eu não conheço o William D.R. Eu também não. É novo? Eu não me lembro assim. É novo, é novo. Eu confundi o William D.R. com o William R.S., pô, que tá no teu grupo da família lá. Tá, ah, sim. Confundi. Agora, ele tá na Liderboid aí também. Tá na Liderboid, então tamo junto, William D.R., salve. Décimo quinto lugar, amigo de vocês aí que vocês falaram, né? O Duraque, que eu tinha acabado de falar. RTS e Duraque. Famosão aí, o Sea of Thieves na V. Sea of Thieves aí, ó, outro pro playzinho de Sea of Thieves aí, ó. Morre muito. É o contrário. Décimo sexto lugar aí, amigo nosso aí, o Meno MK. Tava no meu grupo lá, mas deu uma afastada por causa de trabalho. Acho que ele tá com... Não sei se ele tá com dois empregos ou se ele mudou de emprego. Mas tá muito atarefado e ainda faz uns vídeos no YouTube. Tamo junto, Meno. Vê se eu mando uma mensagem pra você se eu botar a bandeira aí, pra... Vai ficar só você, o William e o Bonato sem bandeira no top 20. Então, se os três completarem, já dá aquela moral. Então, tamo junto, Meno. Gente boa demais. Cara, o Rio Grande do Sul também tem muita gente. Acho que tá top 50 também no ranking. Então, tamo junto. Décimo sétimo lugar tá... Nossa, você tá no grupo do Evander. Mas ela já foi lá no podcast, a Gabi Gamer BR2. Salve, Gabi. Ela joga bastante, coisa assim, complicada. Tem mil game, muito jogo aí legal. É maneiro ver uma menina no ranking aí. Top demais. Então, salve, Gabi. Gosta de um flamezinho, ela. Gosta, gosta, gosta. Sempre tá dando uma porradinha ao game. A galera gosta do flame, mas não fala, né, galera? Eu não curto. Ela dá as porradinhas ao game no Twitter lá, de vez em quando. Eu dou risada. Ela sempre vejo lá, eu dou risada. Gente boa demais. Conheci ela no podcast. Muita gente boa. Joga os jogos dela lá. Tranquilão. Jogo complicado. Adoro. Acho que é relo. Adoro relo. Salve, Gabi. Se eu falei merda aí, me conserta aí embaixo. Fala aí, fala aí. Décimo oitavo lugar. Daí a gente tem o William, que é o RS Poay, que o Monster tava se confundindo. O Will tá lá no grupo com a gente, tá no Caçadores, tá no nosso grupo ali particular que a gente troca ideia ali. E a gente sempre joga uma coisinha ali. Sempre não, né? Faz tempo já que eu não tenho jogado com ele aí. Mas a gente sempre troca ideia e sempre se marca em dias de sorteio. Igual hoje é sexta-feira. Tem sorteio do Major Nelson. Então, mais tarde tem que lembrar. A gente sempre manda mensagem lá no fim da tarde. Olha, sorteio do Major, hein? Vamos lá, vamos lá. Vai que a gente ganha. Vocês já ganharam? Vocês já ganharam? Do Major eu nunca ganhei. Eu ganhei outros aí. Ganhei um do PPGG, do Bill lá, do Ativement Land, mas do Major, assim, alguma coisa assim. Eu já ganhei do Major uma vez já. Alguém me mandou, eu dei like lá, sei lá, e ganhei. É, eu lembro, jogo ruim, sei lá. Massa. E décimo ano a gente tem o xlucasps, 217, décimo ano no lugar. Ele é do grupo lá, do canal do Ed lá, sempre tá em live lá com o Ed lá, troca ideia no grupo lá da Rizada. Ele tem um canal dedicado ao Grounded. Grounded? Massa, porque outro, eu tinha um cara também que, o Capitão Shoes, né, ele também tem o canal dele, também é de Grounded. Quando eu tava jogando Grounded, eu acompanhava esses canais, assim, só pra me familiarizar, porque eu joguei em massa, hein? É um jogo bem legal pra jogar em co-op, Grounded. O vigésimo lugar, o Ronabes, eu acho que ele é novo, não lembro. Acho que ele é novo do ranking aí, tá aí. Ronabes, sábado, Ronabes, seja bem-vindo, vigésimo aí. Ele ganhou posições aí, ganhou posições. Os dois são praticamente empatados ali, ó, 217, 850, 217, 651. É, vai mudar isso aí no mês que vem, né, vamos ver. Vamos lá, vamos pro próximo estado, que é Paraná. Cara, Paraná teve uma mudança aí, infelizmente aí caiu em primeiro lugar, ele caiu do TA, então não tem muito o que a gente fazer. Então, this is a Neil King, o amigo nosso aí, o Neil aí da massa, salve, Neil. O Neil virou o primeiro lugar, e o Neil meteu um milhão aí na conta também, mês passado aí, a gente mandou, fez uma brincadeira aí junto aí. Então, salve Neil, mostrão, primeiro lugar agora, sumiu do Paraná. O Neil agora tá de férias, né, ele falou que... É, ele falou que tem de guerra. Ele já tá um milhão, fez três mil em um mês só, tá aí devagarzão mesmo. Tá, não, mas tá certo, né, você dá uma nota, ele tava havendo uma pegada louca, cara, ele... Tava, ele tava fazendo 90 mil. Os últimos meses, acho que a gente jogou assim, aqui, competindo ali, era 60, 70 mil ali, caralho, uma pegada muito louca. Cara, segundo lugar, a Ekruger, ele foi no meu podcast também, o Neil e a Ekruger, salve, a Ekruger é o... Segundo lugar, ganhamos com o Paraná, cara, já meteu uns 809 mil aí. Eu acho que aquilo tava chegando nele, mas tô longe dele, tá lá, ele subiu aí, né, tamo junto aí, Ekruger aí, monstro, salve. Terceiro lugar, a gente tem aí o HeadhunterPG581, o Headhunter, ele já tava antes, né? Ele tava antes já, mas ele foi lá do Twitter lá, a gente marcando lá pessoas lá, ele apareceu lá e já entrou no ranking, já botou bandeira, tá aí junto, salve, já tá desde fevereiro, mas tá aí. E o quarto lugar já foi de 1909. Novidade, é, o Funil, ele tava sendo investigado pelo TA lá, não sei por causa de que, o Neil ajudou ele, puf, tá aí, ó, saiu da investigação, tudo certo, tudo limpo, a conta dele, tá aí. E joga muito, tá lá no Twitter, tá lá, fecha os joguinhos dele lá, salve, Funil, tamo junto, mano. É isso aí, né, se acontecer alguma coisa no TA lá, você troca uma ideia com o pessoal lá, dá a sua versão, explica o que pode ter acontecido ali, né, que às vezes pode ser alguma coisa... Investigar o TA. Dá pra resolver tranquilo, trocando ideia com os caras lá, no máximo, o cara remove o jogo da tua conta, né, dependendo do que for, tá aí, continua no TA, continua tendo acesso a todas as... Ele tentou entrar no ranking, né, me mandou mensagem, eu expliquei pra ele, ó, tá sendo investigado, aí o Neil ajudou ele, puf, tirou, conseguiu entrar, tá aí. Acho que eu vi, foi no grupo do... do viciado lá, que o Neil tá com o que era lá, o advogado do TA. Mas o advogado não conseguiu tirar a investigação. Cara, então foi no TAI. Cara, o Adelar, eu tava falando com o Emerson, ele entrou no ranking, mas não botou a bandeira ainda, a gente vai mandar mensagem pra ele. Cara, ele tem em algum grupo, tá no Caçadores, ou tá no viciado, tá em algum grupo. Tá aí, salve, Adelar. Sempre tá lá o nome dele lá, no grupo, o gente vai pedir pra botar a bandeira do Brasil. Então, sejam bem-vindos ao ranking, tá em quinto lugar logo, né. Massa. Terço lugar, a gente tem aí o Edgar Lopes, 81, 393 mil. Edgar já tava, né, já tava, acho que ele perdeu duas posições aí, o Adelar e o Fânio, não lembro, mas tá aí. E sétimo lugar, aí o Zucão, aí o Zucco 75, salve Zucão. O Zucco perdeu a posição, ele era o terceiro, eu acho. O Zucão tava jogando com a gente ali, o Adem Ringo ali. A gente criou um grupinho ali, a parte, eu, o Zucão e o Fernandão ali, pra falar de Joden Ring, se ajudar a marcar, fazer alguma coisa. Tá, maneiro. Cara, o oitavo lugar, Betinho Camargo, salve, tá aí, ele já tava no ranking, então tá com bandeira, seja bem-vindo, tá aí, tá subindo. O Júlio Rosino também tá aí, cara, conhecido, gente boa demais, já parece melhor do sub, tudo mais, salve, também gosto de um gamescórdia também, tamo junto. Décimo lugar, o Paulo, Adem Meph, né, salve. Ele mandou uma mensagem em fevereiro falando sobre exatamente o que a gente tá fazendo esse mês. Que ele, pô, a galera que não tá no ranking, pô, não tá dando valor e tal, então o que a gente tá fazendo? Se você não tá no ranking mesmo, em um mês ou dois, a gente vai segurar, terceiro mês eu não vou segurar, não. Se você não tá dando o valor que a gente tá fazendo, eu também não vou botar você aqui, entendeu? Então, automaticamente a gente tá tirando pessoas que não tão entrando no ranking e tal, o Paulo deu essa ideia, então a gente tá seguindo aí. Ótimo, com respeito, esperando dois, três meses, mandando mensagem, vendo que o cara tá respondendo, entendeu? Então, tudo no certinho. Vamos lá, o top 20 do Paraná. Décimo primeiro, o Natan Júlio 28, 306 mil, não me lembro se ele já estava aí. Eu também não lembro, sabe mesmo, a gente não sabe o que tá aí. A gente vai tomar cola, cara, de quem é novo. A gente que faz isso aí, né, sobe, desce, a gente faz. É melhor, e daí a gente vai falar, esse cara é novo, esse cara não é. Se três próximos são, tem certeza, o de cima eu não sei, deve ser os quatro novos, não sei. Vamos ver, vamos ver, deixa eu ver então. Quando você fala aí, eu vou te falando o que é novo, não é. Beleza. O décimo segundo é o Ivicápsula, Ivicápsula, olha, é uma tag legal, tag perta, Ivicápsula. Sei, 303 mil, já vem seguindo ali do décimo terceiro, Half Evening, 1688, 276 mil, e o décimo quarto é o Rodrigo Bals, aí, 265 mil. O Rodrigo compartilha a conta comigo, inclusive. E o Rodrigo é novo, o Rodrigo perguntou, acho que lá no grupo. O Natan é novo, o Ivicápsula é novo, e o Rodrigo Bals é novo, e o, quem mais? O Half Evening, o décimo terceiro, não é? Não, o Half já tava. E o Juan Carlos 05 também é novo, eu, o décimo oitavo. Então a galera não é, a gente já falou, mas vamos lá. Rodrigo Bals é um amigão do Emerson, de vez em quando tá em grupo com a gente, trocando ideia, dando risada, né? A gente compartilha a conta, já faz uns, faz uns anos aí. Ópio mesmo. E foi engraçado que ele entrou, porra, logo em décimo quarto? Isso aqui? E de corrida, lembra disso? Tipo, tem bastante jogo lá pra fazer Gamerscore, mas aí como ele, ele trabalha bastante, daí ele acaba não jogando, mas eu falei, ó, tem um monte de jogo lá, cara, se quiser, você vai subir bastante lá. Dá pra ele pegar, acho que o décimo terceiro, não sei. Ah, dá pra ele pegar até mais, aí se ele pegar um dia de férias aí e tal, mas é que ele sempre viaja e faz outras coisas, aí ele acaba não jogando tanto. Tomara que ele se anime, tomara que ele se anime. Vamos lá, o Thiago Jump, Jump Soap 5 aí, décimo quinto lugar aí, não conheço, conhece? É do Caçador, não sei. Conheço, é lá do Caçadores, é uma das figuras aí do Caçadores. Do folclore dos Caçadores, né? É, do folclore dos Caçadores. Já teve, já teve algumas diferenças lá, mas hoje em dia ele tá bem tranquilão lá. Salve, Thiago. Comenta de vez em quando alguns posts lá e tal. Cara, o MJ76, cara, eu não sei também, ele entrou no ranking já desde fevereiro, mas tá aí, tamo junto, eu não sei de que grupo, mas tá aí algum. Tamo junto aí, cara, é difícil, escreve aqui embaixo qual da onde, que eu tento gravar, galera. O Juanito também tava aí, né? O Juanito é o do Caçadores. O do Caçadores sabe, o Juanito. Então entrou de por lá, então. Tamo junto, mesmo. Obrigado por estar no ranking, botou bandeira. A galera é maior aí com bandeira, só o Ralf que não tá. A gente, vou ver se manda mensagem pra ele. A novidade aí que entrou novo é o Juan Carlos05 aí. Ele fez um pouco de games call, assim, alto, assim, que eu lembro que eu tinha feito, eu cheguei a fazer o ranking do mês passado, mas não lancei, porque eu não consegui terminar. Ele já apareceu ali, assim, sei lá, 150, de repente 208. Então ele já assumiu o 18º lugar, é novidade do ranking aí, junto com o Heavy e o Rodrigo Balzi e o Nathan. O Glitch CWP, ele era, sei lá, 12º, 13º, né? Em fevereiro, tá aí, 19º, caiu um pouco de posição. O John Chamber aí. Eles botaram a bandeira. Não, o John Chamber botou a bandeira, o Glitch não. Tá aí, eu acho que é do Twitter o John Clember, não lembro. Conhece ele, o Glitch? Não, não conhecia nenhum do 18º ali, esses três últimos aí, eu não conhecia ninguém. Um deles botou a bandeira, não lembro qual. Então, pô, brigadão, ajuda muito aí, salve, não sei se for Paraná mesmo. Vamos para a Santa Catarina, Emerson? Bora. Santa Catarina, terra boa também. Começa aí. Primeirão aí de Santa Catarina também, ninguém ira tão cedo aí, é o nosso querido Slayer Mone aí, meu amigo aí, sempre tá no, jogando com a gente, ele tem ali os problemas de saúde dele, então ele acaba não jogando tanto assim com a gente, tem outras coisas pra ele acabar fazendo, mas sempre quando ele pode, ele tá passando ali, conversa com a gente, e a gente sempre troca uma ideia da hora, ele sempre tá contando as piadas de tiozão, né, porque ele é tiozão, gosta de contar aquelas piadas do tio do pavê do Natal, mas fora de época, abração aí pro Slayer. Cara, segundo lugar, o Lord Helve aí, o ganhador do arral da fama aí, estamos juntos aí, Lord, do 887 mil. Terceiro lugar, o Jeff Gomes, cara, eu troquei ideia com o Jeff Gomes em grupo, eu não lembro quando, já tem um tempo já, ele, pô, contou que entrou aí e tal, no ranking, que tá dando moral aí pra Santa Catarina, com a Santa Catarina e tal, tem umas situações aí, umas brigas aí com muita gente aí e tal, mas é coisa dele aí, ele que resolve aí e tal, mas conversou comigo de boa lá, a gente deu risada, até troquei ideia aí com o Emerson, com a galera aí que conhece ele aí, o cabelo e tal, então tá aí, Jeff Gomes aí, terceiro lugar aí, tá com bandeira BR, já é um lado bom, sabe, quarto lugar aí, o Ed Paladini, 700 mil, quase cravadinho, né, 700 mil e 868, e já vem seguindo ali do Palão, né, o Palão 089, em quinto lugar, com 654 mil cravados, cara, o Palão deu um time, eu acho que ele tá morando em outra cidade, assim, de Curitiba, eu não sei, uma cidade, assim, um pouco distante da família, que ele passou, acho que um concurso, ele mudou uma mensagem, cara, o Palão nota mil aí, sensacional, salva o Palão mito aí, ele vai subir no GameScorezinho dele aí, eu sempre achei que ele ia me passar, mas eu acho que por causa do trabalho aí, não rolou, mas, tamo junto aí, o Palão, o Ed Paladini entrou no ranking aí, fiquei felizão, ele é novidade no ranking, deixa eu olhar aqui quem é novidade aí, pra só falar, onde é, novidade? Eu já era, porque ele já tava aí, não, não tava não, ele entrou no ranking aí, salva o Ed Paladini entrou no ranking, é, o que mudou aí da lista aí, foi, agora é a briga boa aí, o sexto até o décimo, tudo mudou de posição aí, a galera subiu posição, ganhou, do primeiro até o quinto, ninguém mudou, agora do sexto até o décimo, mal galera, um caiu duas posições, outro caiu um, ganhou dois, ganhou três, todo mundo, foi meio uma loucura aí, essa parada aí, então, o Michael Angs aí, assumiu o sexto lugar aí, eu não lembro qual posição que ele tava, deixa eu até olhar rápido, que eu vou falar aqui, só pra ver se, é, ele era o sétimo lugar aí, ele ganhou posição, o selo, o seco, acho que era o oitavo, aí ganhou, aí a galera aí, por causa de queda aí, de gente, caiu uma pessoa aí do ranking aí, o maluco não entrou, a gente já mandou mensagem, lembrei agora, caiu um cara aí do sexto lugar, então, essa galera tudo subiu de posição, mas não, só a novidade, é só o Ed Paladini, o Michael Angus aí, o selo, o selo seco, é amigo do Emerson, né, selo, tá no caçadores, sim, tá no caçadores, tá no, no outro grupo ali, com a gente, acho que no viciado lá também, o selo tá sempre por aí, o selo também é pai de criança, pequeno, então, não tem jogado tanto com a gente aí, ele joga mais as paradas dele, single ali, o Mirahou, eu não sei se foi ele que botou um texto falando que parou com o GamesCost, eu tava jogando ForFan, foi ele? Não sei, nem cheguei a ver, acho que não é ele, não sei, mas o Mirahou é o que ajuda, ele é o dono do ranking de Santa Catarina, foi o que criou, ajudou a gente aí no início, deu um salvo especial pra ele aí, pô, tamo junto aí, o Mirahou aí, gente boa demais, teve um dia que eu vi ele em grupo com a galera, quase que eu entrei, eu tava indo dormir, eu falei, vou entrar aqui, vou trocar ideia, mas acabei não entrando não, vou ver se eu entro, uma oportunidade, salve, Mirahou. No outro lugar, a gente tem ali o Ari, 1291, Ari eu tenho ele na lista aqui também, conheço o Ari, 310 mil, e pra fechar aí o top 10, a gente tem o Cafal, Cafal com 303 mil, Cafal, eu não sei se é o mesmo do Twitter, é o do Twitter, é o do Twitter, é o do Twitter? do Twitter. Ah, então é isso mesmo, eu acho que ele me seguiu primeiro, depois eu segui ele, alguma coicinha, mas eu tava reconhecendo de algum lugar. Tamo junto aí, Top 20 aí de Santa Catarina, o Fox Drill Beach, eu não conheço, acho que é o mesmo cara. Conheço o Fox. Fox? Conheço ele. Taís, o 11º lugar Fox, 280 mil, salve Fox. É lá do Caçadores ele, ou não? Sim. Caçadores, salve, o Alaf SC aí, salve, também, Taís, 259 mil, é briga boa, ali o Jadson aí, 200 mil diferença, a Alaf SC. 13º lugar, o Jadson só Xbox, eu acho que é o maior canal de Xbox aí do YouTube, acho que é 190 mil, 200, sei lá, salve Jadson da massa aí, já vi no meu podcast aí. 14º, a gente tem o, é, é B no Regis, eu ia falar Breno, mas é B no Regis, 252 mil, é novidade, não tava no Regis. é, esse aí é novidade, esse aí é novidade, não lembrava dessa tag, não. 15º, eu acho que também é novidade, né? Não, não é não. PEC, PSG, PEC SGN, é mínimo ali, é tipo, 10 mil, 3 conquistinhas de, não, é de centenas, 252, 14º com 15º, estão juntos, e 12º, 13º estão juntos. a diferença é de centenas ali, se ele fizer tipo, um, um Chitlon da vida ali, o cara já passa, fizer um update da, da Chitlon e meio, update 500G. Cara, 16º lugar, novidade aí do canal, show da, show de Barney, eu acho que é uma menina, tá lá no Twitter, de flame e tal, não sei se é, se você não for, escreve aqui embaixo, mas entrou no ranking, tamo junto, botou bandeira, salve, 231 mil, o Duke Kennaway, já tava, a gente falou dele aqui em janeiro, salve, 227 mil, tá aí, deixa eu ver, o The Bonny é a novidade, do, do, do ranking aqui, é, The Bonny SC, ele entrou no ranking, então, salve, 223 mil, a maior galera aparecendo nova aí, salve, esse não é novidade, Xcat, Catnip, Catnip, X, ah, não sei falar seu nome não, sabe, tava no ranking já, então, só tá aí, junto aí, ganhou algumas posições, ganhou, fiz um game de cozinho, e a outra, Catnip, não sei se essa é a pronúncia, mas Catnip, se eu não me engano, é um, uma paradinha pra você acalmar gato, eu tenho aqui em casa, ele dá pro seu gato, que é meio estressado, igual o que a gente tem aqui, aí você dá o Catnip ali, dá um brinquedinho que tem Catnip, e você acalma o bicho, ele fica meio, é maconha de gato, famosa maconha de gato, Jesus, Arruma um gato, e arruma Catnip pra ele, pra você, é mó da hora. Cara, o vigésimo lugar, novidade do ranking, entrou também, o JC Async, ele tá aí, seja bem-vindo mesmo, 172 mil, subiu, Santa Catarina deu um upgradezinho, acho que tá chegando em top 40, galera, a gente que vê, deve enrolar um top 30 ou 40, então, tamo junto aí, Santa Catarina. Vamos pra, vamos pro Nordeste, galera, agora a região toda do Nordeste, sempre baseado em, quem tem mais usuários, então, vamos lá, né, vamos começar com Pernambuco, manda aí, manda aí. Pernambucão da massa, aí, já começando com o Evander, né, Evander Zurg, aí do Zurg Pass, 752 mil, também tá bem tranquilo ali, em relação ao segundo lugar, ali, que é o Daniel S. Santos, 670 mil, um pouco mais de... O engraçado, o engraçado, todo o top 10 tá no ranking, todo o top 10 tem bandeira, do Recife, maneiro isso, legal, isso aí é bem da hora. Não tem nenhuma novidade aí, todos os 10 já tinham aparecido. Não, não entrou ninguém em Pernambuco, é isso que é fone, alguns estados do Nordeste ali, tá difícil de aparecer a galera, pô galera, se tiver aí, se conhecer, aparece aí, chama aí mais uma galera aí, diferente, convida um amigo, vai que o amigo conhece outro amigo. Esse lugar é das antigas, da época da gente sempre, das antigas, Metódic, BR77 aí, salve, fez quentão, né, parabéns, 500 mil, meio, meio, milhão, tá na metade do caminho, salve. Quarto lugar, o Michel Show BR, eu acho que ele assumiu esse lugar, ele era o quinto lugar, assumiu, assumiu esse lugar, aí subiu, deixa eu ver, ele assumiu o quarto lugar, ele não era o quinto lugar, então salve, Michel, tá fazendo um pontinho, tá subindo alto aí, ele não pontuou igual a vocês, 70, 80 mil, mas ele tá pontuando 30, 40, eu acho, então, tá subindo. Marquinhos Xbox One aí, salve, entrou aí também, mudou a fotinha da Gamertag aí, então tamo junto aí, acho que botou o Neymar ali, ele ia gostar de futebol. O Ney, o Ney, menino Ney, menino Ney, vai levar a copa, assim. Não sei, né, quem sabe. Sexto lugar, o Bruno Silva aí, cara, ele tá viajando muito, vai ser pai, igual o Emerson aí, do Bom Jesus Pai aí, do Bob. Brunão, Brunão, gente boa demais, dá risada com a gente aí, fala merda pra caralho com a gente aí, sabe, cara, ele quer passar. Eu sempre trazendo, Brunão aí, o nosso CSI aí, o nosso True Detective aí, que sempre traz as novidades aí na KGBox aí, que é um grupo pra investigação. É, eu lembro como risada aquele grupo lá, meu irmão, é só bagulho cabuloso de risada, eu falo com o Bruno que se ele estivesse vivendo em Gotham City, o Baixão tava fudido com ele lá, o True Detective. Cara, o sétimo lugar é o Thiago Ferreira 7, aí sabe, tá aí, sétimo lugar, manteve a posição dele, tamo junto. Cara, o Bruno, eu acho que ele tinha que falar aqui, que é pra sair, terceiro lugar aí, então eu falei, tá maluco, mano. Vamos lá. 100 mil, pô, 100 mil dá no mês, não, se bem que ele tem, precisa de férias, é que ele viaja, viaja demais aí, aí ele começa a jogar naquelas internet de pousada, de beira de estrada ali, né, tipo, a pousada do, ia ser de algum filme de assassinato ali, sei lá, aí não dá, né. O oitavo lugar aí ganhou posições aí, o Leandro Gomes, tá aí, sabe, ganhou um pouquinho pra sorte que o Suavesky aí, sabe, seja bem-vindo aí ao oitavo lugar. O nome já é o Suavesky Gaming, ele tá no YouTube, né, o Suavesky sempre aí, tá, eu não sei se ele tá no meu grupo ou tá no seu, você tem algum grupo aí, no Caçador, no meu, o Suavesky, o Suavesky eu não lembro. Tá em algum? Não, não lembro. Salve, o Paulo JBM também já tava aí no ranking, salve, perdeu algumas posições, mas tá aí, tamo junto, né. Vamos lá agora, o Top 20 de Pernambuco, aí agora tem novidades aí no Top 20, os dois primeiros aí são novidades, o 11º e o 12º, parece que são novas. 11º e o 12º, vamos ver, 11º já é o Douglas Per, 191 mil, é novidade, né, como você falou, o 12º, off Elton já. É engraçado, o TA bota off, tem esse já, mas o dele é, hashtag, o Shumaru, sei lá, que é do Naruto, o Shumaru lá, como é que é o nome? Ah, tá, essa off Elton, então era a tag original dele, e ele fez a alteração, e daí ficou com aquela de hashtag, né, hashtag, o Orochimaru, é o Orochimaru, se eu mesmo for mudar, ah tá, ele colocou só o Orochimaru, né, mas daí, com a nova forma de gamers tags, acaba ficando a hashtag, né, sim, aliás, é uma desgraça, de você achar o cara, quando tá com esse negócio, da gamers, procura de um jeito, enquanto do outro, se o cara mudar, joga por novo, aí tá, pra mim tá de boa, né, seria um problema pra mim, tô falando na live, é, aí é foda, na própria Xbox Live, você vai procurar lá o cara, às vezes, tem que botar o hashtag, sabe tal jeito, mas daí você vai procurar, mas caralho, tá assim não, velho, como que é, ah, tem hashtag, número 1, 2, 3, 4, 5, cara, o 10, acho que ele tá no viciados lá, do Neil, lá, grupo do Neil, meu lá, é o, se não me engano, ainda, ele já esteve no caçadores, é o Elvis Carver, o Elvis, ele joga um jogo difícil, eu esqueci o nome dele também, perdão, velho, é o outro pessoa que eu conheço, é o, é, então, ele entrou no rank, com a tabadeira, salve, tá aí, ele tava no caçadores, não sei se ele ainda tá por lá, mas ele, ele já esteve lá, calma aí, eu troquei, esse off tem, já, não é o do Orochimaru, Orochimaru é esse cara aí, o Onimaru, ele botou o hashtag, Orochimaru, troquei, galera, foi mal, a hora que eu olhei aqui na tela, é o 14º então, 14º lugar, o Onimaru aí, caralho, falamos do cara lá, é desse, mas ele já tava no rank aí, salve, 15º lugar, é o Edu, Ravine aí, gente boa demais, sempre tá lá no Twitter, tá lá, tá nos grupos, né, caçadores, amigo do MC, salve, eu acho que você tá confundindo de novo, cara, eu confundi esse com o outro então, aí eu sempre confundo, tá, esse não é esse não então, tá confundindo de, esse meu ser, cara, ele tá, tá alcoolizado, eu acho que ele é amigo do Mira, esse aí, eu não lembro, ele já escreveu no vídeo de fevereiro, eu não lembro, salve Edu, eu tenho de adicionar na live, tem no Twitch, tem no Twitter, o Edu, eu não conheço ele, acho que você, tamo junto, acho que você deve tá confundindo com o Edu Harui lá, que, é, isso aí mesmo, sempre confundi ele com o outro, com o outro, são três, são três Edu, o outro, o outro Edu também não conheço, ele vai passar aqui, ele vai passar aqui, mas ele também tá no grupo lá do Caçadores, tá, 16º lugar, o Cleidinho, Cleidinho tá lá no, no ZUG Galaxy, lá do Evander lá, salve Cleidinho, acho que ele entrou muito rapadura, ontem, salve, tamo junto aí, é muito grupo, tem uns grupos aí que eu nem sei da existência, ele tava jogando Dante Ace, mas ele não fechou, cara, tava jogando Dante Ace, cara, acho que ele ia fechar, ele tem acho que 800 mil, 900 mil, não, 900 G, ele ia fechar, pô, fecha lá, aquele dinheiro tá no bonde também que fechou, salve, top, deixa eu ver, o Diego, o Diego, o CH82, 160 mil, salve, tudo pertinho, 165, 160 mil, tudo na casa dos 160 mil, sabe, Diego, aí, o Pragana PE, tá no grupo do Evander também, é de, cara, esse grupo do Evander tem muito de galera de Pernambuco, né, então, é uma galera que, ele de lá, ele tem grupos lá de, de jogos, não sei o que, então, ele só foi adicionando a galera da Xbox, então, salve aí pro Programa PE, tá lá no grupo do Evander, eu vou mandar lá no, esse vídeo no Google Evander, tomara que vocês vejam aí, salve, décimo lugar, décimo nono, Baiugo, Baiugo, ZX, a gente falou isso no primeiro mês, que, o símbolo dele aí, é o do Gatnet, aqui no Rio, do Batman com a antena atrás, caramba, acho que eu não vi essa foto, cara, eu vou dar uma olhada, depois eu te mando essa porra, não, é daqui do Rio, de Gatnet, eu tô vendo aqui, que é um negócio ali, o Batman com uma antena atrás, assim, eu vi, mas não dá pra, não dá pra entender o contexto da imagem ali, cara, o vigésimo lugar, aí botou a bandeira, fiquei extremamente feliz, eu vou ver se eu falo com o Programa, e o Baiugo, e o Orochimaru, e esse cara novo, são quatro, o vigésimo eu conheço, é o Ed, de dois TKD, eu conheci ele através de um outro cara, o Arthur Teutonics, lá de Minas, a gente tava jogando, daí ele, entrou no grupo lá, eu conheci, conheci lá, eu tenho ele adicionado aqui, cara, super gente boa pra caralho, o Ed, salve aí Ed, abração mano, cuidado aí, tá perdendo, ó, Pernambuco é um dos lugares mais cheios do Nordeste, eu acho que tem, já bateu 50 galera, tá chegando em 50, eu lembro de eu, tipo, eu e o Bruno, que é dono do ranking, falando, caramba mesmo, será que vai bater 50, tipo, a gente achando que não ia, não, bater 30, 20 ou 30, agora tá batendo quase 50, então, pô, felizão aí pra galera de Pernambuco, tem um cara, que o Master João falou num podcast lá, que tem mais de 750 mil, ele pegaria, pô, uma das primeiras posições, mas só que ele trava, o game, você não consegue ver o game score dele, tá travado, né, pra ele ver o que ele jogou e tal, pô, cara, se você estiver vendo isso aqui, desbloqueia que você aparece no ranking, aí tu já entra aqui galera, eu também tinha falado na época do, se eu tiver lá, de um cara do Piauí, mas acho que ele até comentou lá, que ele não, não mostra, não curtia e tal, e ele tinha muito game score, cara, se eu não me engano, se ele, se ele, se ele entrasse, ele ia ser tipo, o primeiro lugar, parece, Piauí certeza, é, acho que era do Piauí, alguma coisa assim, daí ele tinha, ele tinha muito game score, ele ia aparecer tipo, em primeiro, tranquilo, vamos lá, vamos próximo estado aí, vamos pra Paraíba galera, Paraíba, Paraíba, vamos lá, Paraíba tem uma galera gente boa, tem alguns estão no meu grupo, vou começar com o Elidson aí, primeiro lugar, Elidson, tá mantendo o primeiro lugar, 618 mil, sabe, ele tá lá no meu grupo, a gente de vez em quando fala de game score lá, ele tá lá, pergunta dica lá de jogos e tal, tá sempre lá, gente boa demais, vamos junto aí, Elidson e tal, tá no grupo do Duff, tem outros grupos aí também, o grupo do Evander, salve, Elidson, salve mano, segundo lugar aí, o Jazz Jonathan, 523 mil, tá um pouquinho longe ali, do primeiro também, mas, eu no grupo eu perguntei, se pegar um mês bom aí, dá pra alcançar também, eu perguntei pra ele, se tinha uma briga, ou se tava subindo game score, os dois falaram que não, que tão jogando for fun, tá de boa, tranquilo, já diferente do terceiro lugar, o Josenberg, passou o quarto, quinto e sexto lugar aí, subiu aí, tá disparando, não sei se tá disparando, que eu não vejo a diferença, mas tá subindo, tá indo, ele tem um canal no YouTube também, então salve o Josenberg, tá subindo aí, tá vendo game score aí, é que na real também, do quarto ali até o, teve mudança, teve mudança, teve mudança até o sétimo, perdão, do quarto ali, até o, o sétimo, né, que é o Cacau, Lord of the Grun, Masterjohn, o Darth Mils, eu não sei, mas eles não jogam tanto, eles não jogam tanto por, eles jogam tanto por gamerscore, né, eles jogam mais pra fechar alguns, os jogos, né, alguns jogos mais, mais longos, assim, então, daí, o gamerscore acaba ficando em, segundo, terceira, terceira opção, mas aí, o quarto lugar é o Cacau, né, 459 mil, e seguido do Darth Mils, aí, no quinto lugar, sim, sexto lugar, o Lord, a Chonoro, né, a Chonoro, a Lord, Lord Arrona, é, a Crona aí, sabe, 449 mil aí, e o sétimo lugar veio no meu podcast, cara, muito gente boa, o Masterjohn Felipe, quem quiser ver, ver aí no vídeo aí no YouTube, tá o podcast dele, gente boa demais, ele me indicou jogar o, Dreamscape, que é um jogo BR aí, ele já fez o 1000G, então, salve, eu vou ver se eu jogo, eu indiquei pra ele o Dante Ace, ele tá fechando, então, salve, Masterjohn, cara, oitavo lugar, muita gente me pede pra ele no podcast, o Sidecall, né, o 14, o Jorli Elson, eu acho que é o nome, né, ele tá no Zoom Galax, a galera dá risada, o jeito dele falar, mas gente boa demais, aí, salve, ele tá no grupo do Breno, 1000G, salve, novidade aí, deixa eu ver, é o nono lugar, que é o Al Galvão, ele entrou, botou bandeira, ele tá no Twitter, tá no Twitter, ou tá num grupo, não lembro, então, ele tá aí, então, salve, tamo junto aí, décimo lugar, já tava no ranking, ele é a única novidade do top 10, galera, o Al Galvão, ele entrou aí já, em nono lugar, então, décimo lugar, Paulo, é galera, internet caiu na hora aqui, do, 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 da gravação, mas vamos lá, voltou já, vamos seguir aqui, top 20 da Paraíba, vamos lá, décimo primeiro lugar, Major Crioulo BR, você conhece o Major Crioulo BR, né? Conheço, a gente, a gente, a gente tava jogando o que, junto a última vez aí, acho que foi o Forza, já tava eu, ele, o Mira, Felipe Dornelos aí, todo um pessoalzinho ali, que é da galera deles aí, o Major Crioulo chegou uma época ali, que ele tava no Poçano Caçadores lá, ele tava acabando com o backlog dele, terminou vários jogos massa aí, tem terminado, ele até terminou um, que na época eu, eu, um jogo que eu gosto, que eu devia ter terminado também, que é o The Division 1, tem que voltar lá pra terminar. Caralho, top, The Division é chatão mesmo, DLC, você tá louco? É, é uma DLC de survival, lá de sobrevivência, é meio, meio chatinho mesmo de jogar. Cara, o, novidades aqui é só o 19º lugar, então, só a galera ganhando, perdendo posição, então, o 12º lugar, o Joares, tá aí, salve, Joares, 248 mil, seja bem, tamo junto aí. 13º lugar, o Max Moff, né, porra, muito fã de jogos de carro, jogos antigos, fechou Street of Air de 4, tá lá no meu grupo, gente, boa demais, veio no podcast, salve, né, o, 14º lugar, Araízes, 230 mil, salve, 15º, Cleanderson Silva, 227, sim, e seguido do 16º ali, o Paulinho PBBR 212, o do Paulinho tá com aquela bandeirinha de private, acho que é uma configuração, né, mas é a metade, é aquela que é meia bloqueada, né, sempre sendo bloqueada, então, eu consigo ver as coisas que... Mas você consegue ver, né, mas é por causa de uma configuração do Xbox, não é, alguma coisa assim? sim, conversa no Xbox. Às vezes a galera deixa assim, não sabe, eu também nem sabia até uns tempos atrás, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto um perfil desse jeito daí, eu não sabia direito. Cara, o AsoSan tá aí, 169 mil, salve, AsoSan, eu já tava no ranking, Cristiano França daí, 150 mil, 18º lugar, salve, Cristiano. E a novidade aí é o 19º lugar, o Capinano V, ele tá lá no Twitter, sempre posta coisas lá, então ele entrou no ranking, salve, botou a bandeira, seja bem-vindo. E o Dirk Blackstar já tava aí também, então, vou mandar mensagem pra... Então, quem não tá aí com bandeira é o Arides, o Cleidson Silva e o Dirk Blackstar, então eu vou ver se eu mando mensagem pra eles, pra colocar a bandeira do Brasil. Salve pra vocês três aí. Terminando a Paraíba, a gente vai pro Ceará. Vamos pro Ceará, Amos? Queria, cara, queria, tava todo de férias, peste grana. Eu já fui. Tá, voltou. Então, foi ideia desse Ceará aí, cara, primeiro lugar, o Antônio Adilson aí, galera, mandamos mensagem pro Cleiton Lima e tal, ele é o primeiro aí do Ceará, mas ele não responde, ele responde tipo um ponto só, não fala nada, a gente pediu pra entrar no ranking, ele não entrou, então, a gente tá dando moral pra quem tá no ranking, né, que já tá crescendo a massa, então o Antônio Adilson aí é a novidade, aí o primeiro lugar, Antônio Adilson aí, salve, Antônio, 693 mil. Salve aí pro Antônio, cara, 693, em seguida já tem o Zach Vire, o Zach Vire, 593 mil, 100 mil de diferença aí, cara, ele é novidade. Ele não tem feito muito Gamer Score, porque ele curte fechar jogos, assim, longos e tal, mas 100 mil, não é tanta coisa. Ele entrou no ranking aí, é novidade, ele não tava no ranking não. O Zach é lá do Caçadores. Essa aí, é mais um que entrou, então, salve, Zach. Terceiro lugar, o famoso Vilemar Fantasma, né, um dos primeiros que fecharam o South Chiefs aí, antes das DLCs, agora cheio de DLC, toda hora muda, né, então, salve, Vilemar, tamo junto aí, seja bem-vindo aí. Tá lá meu grupo, gente boa demais, acho que ele se mudou, tá pintando a casa, tá foda. Quarto lugar, novidade, entrou no ranking também, Mael Democrata, eu adicionei ele na live, então, de vez em quando eu vejo, ele tá fazendo uma apontação legal, ele gosta de jogos difíceis, assim, fecha algumas coisas difíceis, então, salve, Mael. É Ismael o nome dele, né, então, seja bem-vindo aí. Quinto lugar, cara, é uma figura, ele tá lá no meu grupo, negão pingus, a gente começa a conversar, ele bota a torre, diz uma foto, torre de cerveja, eu tô bebendo. Cara, muito gente boa, salve, é, cara, muito gente boa, cara, troca ideia aí, três vezes cantar mil, acabou que tá aí 400 mil, certeza, tamo junto aí, legal. Cara, sexto lugar, aí a novidade no ranking também, entrou, botou bandeira, o Henrique Kino e BR, salve, entrou no Ceará já. Cara, maneiro, entraram três pessoas no top 10, então, isso é muito legal. O Alan Linhares, já tava, salve, Alan Linhares, eu não conheço, Alan era lá do Caçadores, eu não lembro. Não, não conheço o Ceg. Deve ser do Twitter, então, eu não lembro. Cara, o Felice, cara, bota a bandeira, Felice, Felice quer o oitavo lugar aí, sabe, trabalhando muito, mas tá aí sempre, ele agora é do Xbox Mania, escreve pro Xbox Mania, então, salve. Ah, que da hora. A gente conhece ele pessoalmente, esse é um cara da hora. Cake, ele leu a hora, ele, cara, eu vejo ele na live direto, em grupo, trocando ideia, eu não conheço, então, salve aí, meu, tamo junto aí, não conheço, entrou no ranking, vou ver se eu peço pra ele botar a bandeira também, salve, meu. O Eduardo R. Andrade, né? Eduardo R. Andrade. Salve, meu, seja bem-vindo aí, 187. Eu tava lendo R. Andrade, mas agora que eu vi, ele é R. Andrade. Ceará não tinha top 20, né, mas agora cresceu tanto, que já virou quase um top 30, tá quase virando 30, então, vai ter um top 20 agora, primeira vez, então, muita gente aparecendo como primeira vez, então, vamos lá. Cara, dessa galera aí, só que não apareceu a primeira vez, é o 13º e o 14º, o resto, todo mundo é novidade, nunca tinha aparecido. Caramba, todo mundo é novo? É. Que da hora. Que da hora, então, essa galera aparecendo aí, diferente aí. É, Coruja Júnior aí, salve, tá com bandeira, tudo certinho, 177 mil, todas essas pessoas eu adicionei na live, adicionei no Troitim, então, salve, Coruja Júnior tá aí, 177 mil, o Ítalo Jesus aí, 162 mil, salve, tá aí, e vou dar um salve especial pro L. Vitton RJ aí, o Vitton, acho que é Luiz Vitor, não sei se é, ele que é o dono do ranking do Ceará, então, ele dá essa ajuda aí, ele é pró, ele joga os joguinhos dele mais complicados, né, até alto, mas, ele tá ajudando aí, sendo o dono do ranking, então, salve, e um salve pra esposa do Vilaemar Fantasma, que é a Senhora Fantasma. Ele falou lá no grupo lá, que ela vai se dedicar ao GameScore, que ela quer o Top 10, então, 153 para 170, que da hora, 180 aí, a briga boa, né, então, tô na torcida aí, pra ela aí, vamos ver, eu gosto disso. É, vai que, enquanto ele tá trabalhando, ela tá lá bombando o GameScore, daqui a pouco ele vai ver, já passou ele. Cara, eu não sei se ele teve filho agora, ou se ela tá grávida. Tem mesmo, cara, é mó galera, né, cara. É bom, é bom ter filho, é bom. Vai lá, 15º aí, vai lá. Fica a dica, tem um filhos. do 15º até o Jéssico do Novo. 15º? Tá, vamos ver. Ed Tombstone21, caraca, que tag. É. 15º, Ed Tombstone21, 142 mil. Não conheço. Não conheço também. Não conheço nenhum dos seis. Vamos ver, vamos ver se eu conheço alguém. 16º, Lighted V, 138, também não conhecia. 17º, John Sete Fernandes, 119 mil. 18º, John Wars. John Wars. A tag parece familiar, mas não... Eu também acho, mas não lembro. Não sei. 19º, MestreGP369. Não sei. Cara, eu gostei até. MestreGP, é meio a paródia aí de Master John Felipe, não sei. Ah. Esse 20º aí, eu acho que eu já vi em algum lugar. XK de BR, é 79. Aí, K de BR, YK de BR, não conheço. Então, mês que vem, talvez a gente crie um top 30 aí, galera. Deixa o seu nome, deixa o seu nome aí nos comentários, se você estiver vendo, pra gente saber quem é você. É Ícaro? Y é de Ícaro? É, deve ser. Quem sabe. Vamos lá. Rio Grande do... Vamos pro Rio Grande do Norte. Terra boa, Rio Grande do Norte. Vamos lá. Cara, ele tirou o private, não sei se era alguma coisa, né, o Dark Camus aí. Me passou, passou no GameScore, ele tava atrás. Cara, ele fez 100 mil aí no mês aí, 80, 90, alguma coisa assim. Dois meses seguidos. Então, tá explodindo o GameScore, manteve o primeiro lugar, então o Dark Camus BR. É conhecido, né, tá lá no Caçadores. Tá no Caçadores, é o Renato. O bicho tá bombando o GameScore, eu tenho ele aqui também, na live aqui. Teve uns meses aí, que tava difícil aí, acompanhar o cara. Cara, o EZMaxi0924, eu mandei mensagem na live, ele me respondeu, gente, por diante, botou a bandeira, então tá aí, 433 mil, explodindo. Tem 4 novidades nesse ranking top 10 aí, bizarro isso, mas vamos lá as novidades. Ananda, que fazia Mixer, e era, não, ela não chegou a ser academia, é Mixer. Ananda, que é o quarto lugar. O Lelinho, sétimo lugar. O Artas, nono lugar, que ele tava em outro estado, aí agora, botou no estado que ele agora tá morando. E o décimo lugar, o Gil, o Mariut, então todos eles são novidades, então, a gente tava na Ananda, né, de Ananda777. Cara, a Ananda eu lembro de fazer a live, ela não jogava GameScore nada, eu não sei o que aconteceu, e do nada explodiu o GameScore aí, tá fazendo 70, 80 mil por mês. Tá subindo, cara, ela tinha, sei lá, 100, 80, sei lá, agora 389, tá indo, acho que ela tá com mais de 400. Tá indo. Da hora, lembra aquela história? A galera começa, quando a galera transmite, a galera não tem, não tem tanto foco, né? Lembra que você falou, quando eu tô transmitindo, em janeiro, sobre o cara que fez um livro, sobre GameScore e tal, é o ACB, é o ACB, é o ACB, ele me mandou o livro dele e tal, vou ver se eu mando uma mensagem pra ele, pra ele no podcast, vai ser da hora, eu lembrava, eu sabia que eu tava achando familiar, é massa, é interessante pra caralho, legal. Show, cara. O Natalense, tá aí em quinto lugar, né, salve, ele já tava, então salve, estamos juntos, perdeu algumas posições, porque entrou anando aí, no lugar, entrou anando. JM Caju, também é conhecido, ele tá lá no Caçadores, né? Salve, Lelinha entrou, não sei onde é que ele, tá sem bandeira, vou ver se eu mando uma mensagem pra ele, pra ele botar a bandeira, mas salve, já entrou aí 204 mil, tá perto, né, ele, o Caju, tá tudo ali, briga boa. Ele, o Caju e o Natalense, tudo 10, 15 mil ali, vai mudar as posições. Diogo Mulich, cara, eu acho que o Doug Neal falou comigo, fez, fez buster com ele em algum jogo, gente boa, tá aí, salve, Diogo Mulich, já tava no ranking só. O Artas que tava num lugar, agora foi pro outro estado, né, então ele tá no Rio Grande do Norte agora, né, não sei também se tá, ou se muda o estado, mas ele entrou aí, ele saiu de um estado e entrou aí, é. Ele tá lá no Rio Grande do Norte ainda. A gente botou ele no ranking certo, aí tirou ele do ranking que ele tava errado lá, e botou no certo, então tá aí o Artas, grande amigo André aí, cara, sub do meu canal, gente boa demais, então salve, tá aí os amigos do Emerson aí, gente boa demais. André Zé! André Zé! Décimo lugar, o Gil Mariucci, ele é novidade no ranking também, então salve. Novidade do Rio Grande do Norte, que criou um top 20, não tinha top 20, então se criou um top 20, vamos fazer o top 20, tem muita novidade no top 20, então vamos, esse é o lado bom quando cria um novo, tá uma galera nova, porque aí é todo mundo novo, né? Quem não é novo é o 11, o 12 e o 13. 14 pra trás, tudo novo. O 16 não é novo, porque é tipo, quando a gente criou em janeiro, tinha quatro pessoas, como entrou uma galera, ela foi cair na disposição, então a gente faz isso. Caiu, né? Desplentou. Mas o resto é tudo novo, o resto todos são novos, então vamos lá. Que da hora. O Zemate B não é novo, né? É 11 em primeiro lugar. Conhece aí o Zemate? Parece que você conhece, né? Será que eu não conheço? Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui por cima. Conhece a 16, eu lembro que você conheceu. conheço duas pessoas só. Conheço só a Ryan, a Paco Kids ali, e o 18 ao MC Firetrap. Ah, tá. O P1 Cobra, ele me dá sub lá, de vez em quando ele tá na live. Ele tá na live do Duff também, quando eu entro lá, de vez em quando ele tá no chat. Salve, o P1 Cobra, estamos juntos aí. O Scar XBR entrou no ranking, é novidade. Não, não entrou não, ele perdeu posições. Salve, Vê se eu mando mensagem pra ele pra botar a bandeira, mas estamos juntos aí, meu. O Pike, aí daí até o 20 sem ser a Paco Kids, todos são novidades. Então vamos lá, né? O Pike Xbox tá aí, 106 mil. Salve, mandei mensagem ali pra ele responder, estamos juntos. Vitor DKA, o 15º lugar, 103 mil. Fala aí, o 16º lugar aí. O 16º é a Rai, né? A Rai lá do Caçadores. Tá lá fazendo os boostzinhos dela. Ela tava tentando completar, acho que os halos aí. A última vez que eu ouvi ela gostando, ela faz artes aí. Então se você gosta de fazer uma arte aí pro seu canal, faz negócio lá, vê lá se ela não tem a commissions, né? Que fala, que é aberta lá. Ela tem um Twitter dela também lá, que ela escreve lá as coisas dela. Daí ela tem um Twitter e um Instagram de commissions lá, que ela faz essas paradinhas aí. É isso aí, a Rai é super gente boa, bem tranquilinha na dela. E seguido, já tem o RS Chaves 31, 61 mil ali, 17º lugar. O MC Fortress. MC Fortress, eu conheço ele, acho que eu não, agora não vou lembrar o que eu joguei com ele, mas eu tenho ele aqui na, adicionado ao ar. Eu acho que ele tá tentando ser o primeiro Ray 2 do Brasil. Ah, então. ele tem 58 mil pontos, mas lá, 152 mil, se ele manter, ele virou um dos primeiros. Legal, legal. A galera do Ray 2 aí é foda, tipo, ela tem que jogar, ela tem que jogar muito jogo complicado, lazarento, né? Caiu o negócio aqui. Tem que jogar muito jogo lazarento pra manter hate, pra subir e tal. O Edson Silva e 22 aí, novidades, 57 mil, tá com bandeiras, top, né? O Navi Gersix, eu acho que é o Gersix lá do grupo do Viciados. Então o Sal, o Gersix tá aí, vê se eu mando mensagem pra ele pra botar a bandeira no BR. O top 22 e o grande do sul. Muita gente nova, né? Maneiro, né? Ver assim, na verdade subir no... Tem, pô, igual esse estado aí, o Rio Grande do Norte, cara, não tinha... Não tinha quatro. Eu leio o vídeo, eu disse, pô, bota aí, tem a high lá do Caçadores, olha de lá, coloca ela lá, não sei o quê. Falei, nossa, daí ele tinha três, quatro pessoas. Tá fazendo o top 40, top 40, top. Ah, muito louco. Vamos lá, vamos agora pra Bahia. Bahia teve mudança de posição também, a gente tá seguindo o mesmo lance que a gente fez no Ceará. Mandamos mensagem pro... Ele até me respondeu, o Aloprado Brasil, pra entrar no ranking, ele é o segundo lugar e tal, ele, ah, vou ver, vou ver, vou ver. Passaram esses três meses e nada, então vou mandar mensagem pra ele pra entrar. Se ele entrar, ele volta pra cá. Como ele não entrou, a gente tá dando moral pra galera que tá. Lado bom que Bahia entrou muito... É um dos estados que mais entrou gente, perdendo pra São Paulo, assim, segundo é Bahia. Dessa lista que a gente tá aqui da Bahia, do quarto lugar até o décimo, é novidade. Primeira vez que tá aparecendo. E no top 20 também tem uns sete cabeças lá também, que tá aparecendo que é novidade. Então, tipo assim, Bahia explodiu. Foi muito legal. Bahia só tinha top 5, top 6, agora tem mais, tá chegando em 40. E tudo é novidade, então maneiro a gente falar aí. Então vou começar com o Panda aí, Panda M4X aí, gente boa demais, mandei mensagem. Ele falou, tô junto, você botou a bandeira, tá aí, pandão da massa. Muito ponto, 879 mil, deve ser o primeiro milhão aí, um dos primeiros milhões. Deve entrar na galera do um milhão aí, então, tamo na torcida pra ele. Aí o segundo lugar caiu, entrou o PDSAMBR, e salve, PDSAMBR, já tava. Então, só ganhou uma posição. O Ítalo MX, o Ítalo você conhece, o Emes, que é do Caçador, o Ítalo o Emes? Não. Eu acho que é do Twitter, ele faz live também, não lembro assim. não conhecia. Do resto aí, fala aí, que é a galera nova. Tudo novidade? Tudo novidade, mas disse que é até o Michel. Acho que eu não conheço ninguém, deixa eu dar uma olhada por cima. O Majestic, 250 mil, quarto lugar. Quinto lugar, Tensiv Cobra, 236 mil. Também não conhecia. Sexto lugar, Mas Carvalho, 226 mil. Também não conhecia. O sétimo lugar, Angie Felipe David, 175 mil. Também não conheço. Deixa eu ver aqui. O oitavo lugar, NTST, da Wike, do 172 mil. Já seguido aí no nove, do Deathjack BR, 155, e fechando o décimo, Michel Clay, 151. Michel Clay parece familiar a tag, mas eu não conheço ninguém desse pessoal novo aí. Do sétimo e o décimo, eu tenho que pedir, vou botar a bandeira. Vou ver se eu mando mensagem pra vocês aí, pra botar a bandeira BR aí. É só entrar no set, você aí botar. Futuramente, a gente faz um vídeo disso aí. Vamos pro top 20 da Bahia. Top 20, o 11, 12, 13, perderam as posições. Eles eram do... Não, não, falei merda. O décimo primeiro, o décimo terceiro, o décimo quarto. Eles eram do top 10, aí acabaram caindo posição. O décimo segundo, o décimo quinto, até o vigésimo, tudo menos o vigésimo, o décimo nono, tudo é novidade. Então, vamos lá. Renan Osório já tava aí no ranking, né, era o top 10, já caiu. Salve, Renan, estamos juntos, 247 mil. Ele não é novidade, né, mas o centapua, centapua, né, o link do cara, centapua, foda. Centapua. Você tem alguma palavra lá deles lá, vou procurar essa informação também depois. Você vê isso aqui, escreve aí embaixo, centapua, o que que é, né. O Bryce, também já tava no ranking, 6,6, break red, beat red, não sei como é que fala, beat red, beat red, eu acho, beat red. 6,6, tá aí, 129 mil, salve, já tava no ranking, e o Neo Mate também tava, com a bandeira aí, 127 mil, salve, né. Aí do 15 até o 19, são novidades, né, que é o HNDZ, Neo barra mute, salve, 126 mil, Roy H, cript, 109 mil, 16 aí, o 17, o MT Pablo, cara, me perguntou ontem, cadê os podcasts, cadê o GameScope do Estado, então tá aí, ó Pablo, tamo aí. Pablo. É, me perguntou, onde que eu tava, que ele me perguntou, não lembro, tava em algum lugar, cadê, ah, no Twitter, perguntou no Twitter, então sabe o Pablo. E o Drozingan, tá aí em 18º lugar, e o KJS05 Master, o 19º lugar, todos são novidades. O Bruno, ele tava no top 10, né, quando tinha pouca gente, caiu pro 20, aí, 72 mil, Bruno, 00 Souza, salve, Bruno. Cara, Bahia acho que vai ter top 30, top 40, é um dos sites que eu acho que vai crescer mais, tá crescendo muito, não sei se alguém tá divulgando lá, se tiver, agradeço. Então, vamos pro Maranhão. Maranhão, quando a gente fez, eu acho que era duas pessoas, duas ou três, agora já virou um top 10, então, maneiro isso aí, top 10 aí do Maranhão. Cara, tem uma galera aí que talvez vai virar um milhão aí, né, até o final do ano, então tem um Pac-Man oficial aí, 964 mil, sabe, minha mãe pedi pra ele entrar e botar a bandeira, não, ele já tava com a bandeira, pedi pra ele entrar, ele entrou no ranking, então, tamo junto, foi maneiro ver um cara de 939 no Nordeste, pô, top, 964 mil, fala aí o resto, mandei. Segundo lugar, né, o Richardson, o G, The Richardson, 128 mil, tá lá no Caçadores, tá lá no grupo, a Rubiky, 03, 03, não, terceiro lugar, 115 mil, tá lá no Caçadores também, ela tá no meu grupo também, se eu não me engano, o Rubiky é a tag nova, eu acho que, é nova, eu acho que, é nova, né, quarta tag que ela queria, agora ela parou, eu já tinha visto esse negócio, que ela tinha trocado de tag, mas é isso aí, Rubiky, ela fecha os, é aquele jogo difícil, do, ela fecha umas bombas lá, ela postou lá, como é que é o nome? Ah, não lembro, tem o, The Evil Within, tem o Prey também, Prey também é da, da BTZ, a novidade dessa lista, ah, eu nem falei a novidade, novidade é o quarto, sexto, sétimo, oitavo e nono, não, oitavo, nono e décimo, quarto, sexto, oito, nove e dez, Pitoca Ninja entrou aí, quarto lugar, já, já, eu não sei se é uma menina ou menina, é Pitoca Ninja, eu não conheço, então salve, escreve aí embaixo aí, pra gente, o Ian DSX já tava, então, perdeu algumas posições, mas tá aí, não, manteve a posição, ele é o quinto, ficou em quinto, Dragão Horn L5, tá aí, entrou a novidade, sexto, tudo mil, ele, então tá com a bandeira, a gente vê se manda mensagem pra ele, ele é aquele que tem a hashtag, é Dragão Home 5, hashtag 352, entendeu o caso? Ah, sim. O Yali 06 é do grupo do Crusher lá, eu vou ver se eu boto ele no meu grupo, gente, eu tava em grupo com ele ontem, rindo até 2 horas da manhã, salve, a Alice tava rindo pra caramba ontem, ele fecha aí o jogo difícil, ele tá jogando o Elder Ring, tá jogando o Fortnite, então salve, eu lembro que eu pedi pra ele entrar no ranking, ele falou que era do Maranhão, e ele, pô, mas eu vou ficar em último, nada, ó, sétimo lugar aí, tamo junto mesmo, e dá pra pegar o sexto, eu sei, pô, dá pra buscar aí um quarto lugar ainda também, cara, menos de 30 mil, dá pra buscar o segundo, se pensar assim, é, não, tem que ser ambicioso, cara, ambicioso, ambicioso, cara, o segundo lugar, o oitavo lugar aí, o Milito, né, Milito, é Mil, Miloto, Miloto, cara, ele tem uma bandeira, não sei se é de política, não sei se é zoeiro, é o Dr. Ray, cara, é o Dr. Ray, acho que quando ele concorreu a deputado, alguma coisa, cara, zoeiro aí, então tá, 66 mil aí, tamo junto aí, o XC ou Rafa tá lá no Twitter, ele entrou, botou bandeira, 65 mil, já tá lá no Twitter, sempre lá, então tamo junto, e o Delfos, cara, o Delfos, eu não sei se ele é moderador, mas ele entra na live do Doug direto, eu já entrei lá algumas vezes, ele tava lá, ele gosta muito de jogos de RPG, então salvo pro Delfos aí, gosta muito, conhece a maioria dos jogos de RPG, Dragon Age, eu sei que você gosta também, Dragon Age, Faram Fantasy, cara, ele tem um, ele gosta muito de falar de RPG, então salve aí, Delfos. Vamos pro Estado, do Nordeste, Piauí, olha, vamos pro Piauí, 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 é, Piauí, vamos lá, Piauí, cara, tinha uma pessoa só, aí entrou agora mais uma galera aí, então vamos falar aí, teve novidades, não, tinha duas, aí entrou mais três, então são cinco agora, né, não conseguimos completar o top 10, a novidade é o primeiro, o quarto e o quinto, tinha o segundo e o terceiro, então já entrou como primeiro lugar, que é o Phoenix BR 04, o Emerson falou, ele é, ele fechou o Wilder Ring, ele é o segundo, né, segundo BR, segundo BR e nono do mundo, fechar o Wilder Ring, então tá aí o Phoenix BR 04, cara, ele sempre tá em lives aí, eu tava numa live, ele perguntou, o Moacir que tá aí, eu acho que eu tava no do Rank Zera, então salve, Phoenix aí, cara, tamo junto aí, entrou como primeiro lugar, cuidado que o Icarus tá de perto ali, né, então, o Icarus Caneis já tava no round, ele era o primeiro, passou o segundo 143, uma briga boa, de 5 mil aí, dá pra brigar, hein, o Marcelo também, já tava no Rank, só manteve 90 mil, vou ver se eu mando mensagem pro Icarus, e pro Marcelo pra botar bandeira, e o Mateus, o Emerson mandou mensagem pro MateusBN98, é o quarto lugar, né, amigo seu, né, não, na real eu conheci ele no South TV lá, a gente tretou lá também, eu acho que o Phoenix e o Mateus, se eu não estiver enganado, eles são amigos, e eles estavam no mesmo barco lá, acho que se for isso mesmo, eles são da galera que a gente tretou lá, e acabou conhecido, que eu acho que até comentei com você, a Tina, a gente juntou, né, os caras aqui, os caras é do Piauí lá, não sei o que, os caras tem um Gamerscorezinho, dá pra entrar lá. Ó, maneiro, e o quinto lugar é respeito máximo ao Márcio, o Márcio Mayors, e ele, porra, o duco de Libra, por qualquer coisa, Cavaleiro do Zodíaco, merece respeito máximo, Cavaleiros do Zodíaco, que não vem pra Xbox, desgraçado os jogos. É, Cavaleiros é, é a única coisa que me faz, tem algum jogo do Cavaleiros aqui? Não, no 360 tinha? 360 não, também não, desde 360. Faz tempo, né, tem que jogar, comprar um videogame mais antigo, ainda precisa jogar alguma coisinha. Foi o primeiro jogo que eu platinei no PS3, lá em 2009, talvez eu diga o Calenda do Santuário. Vamos lá, vamos pro próximo estado, qual é o próximo estado? Alagoas. Alagoas, temos um novo rei, Alagoas, além de ele, primeira vez que ele tá aparecendo, ele já assumiu a primeira posição, que é o Sur Loga BR, cara, ele tá fazendo uma pontuação legal, 30 mil, assim, média por mês, então ele já passou o primeiro, passou o Master Nero, então o Loga tá aí, bandeira BR, 350 mil, então ele assumiu a primeira posição do Alagoas, quer falar aí de segundo lugar aí, terceiro, quarto, fala aí. Quando é o Vini da Massa, né, fechador de Ninja Gaiden aí, Vini monstro, ele gosta de um, de uns jogos difíceis, de um Hack and Slash, ele, ele tinha entrado recentemente num top, algum, top 10, eu acho, ou menos até de, de Hack and Slash, alguma coisinha, quando ele completou, acho que o Ninja Gaiden, não, eu não vou lembrar, preciso olhar no TA, e ele recentemente também, acho que completou a trilogia do Shadow Ayer lá, ele terminou o 3 lá, não lembro se ele foi o primeiro, foi um dos primeiros a completarem ali. Cara, ele que, que é o Batman aí, do True Achievement aí, investigando as contas aí, ele tá fazendo não sei o que aí, é ele? Se vira aí com as coisas dele aí. Cara, terceiro e quarto lugar são novidades, que é o Ricardo Dharma, ele entrou, 124 mil de Gamescore, tá aí, e o quarto lugar, Wesley91BR, entrou também, eu acho que é do Twitter, me perguntou lá, eu mandei o link, eu lembro de ter mandado Alagoas para algumas pessoas, então, pô, tomara que cresça Alagoas, aí suba aí, mas foi maneiro, já havia quatro pessoas, só tinha um, não, tinha dois, e era o Sr. Logan e o Master Nero, o Master Nero era o primeiro, aí mudou de posição, então, maneiro, pelo menos, vamos ver se a gente cria um top 10 de Alagoas aí. O último estado do Nordeste é o Sergipe, Sergipe, os três são novos, porque o outro Sergipe não está no TA, já procurei o nome dele, já não tem nada, saiu do TA, não sei se caiu, se aconteceu alguma coisa, então, são três pessoas novas que entraram, e é um C4, né, o Christoph BR entrou aí, ele é pró, tá do, é, ele, acho que, e eu acho que ele está no Facebook do Caçadores de Conquista, que ele pediu o link do Sergipe, eu mandei, então, não sei se é de lá, é de algum lugar, mas eu acho que é do Caçadores, se não for com o Caçadores, é lá do portal PBX, um dos dois, já entrou como primeiro lugar, o Detonador XBR, é lá do, do Duff, do Chat, então, sempre está lá, aí ele entrou, falei com ele, põe até Sergipe tem pouco, ele já entrou, e o Gel é do grupo dos meninos do Coroas em debate lá, e tem um grupo lá, ele está lá, conheci, ele era Playstation, veio para o Xbox, está amando o Xbox, gasta pouco, joga tudo o Game Pass, está aí, o Gel, vamos andar lá no grupo lá do Gel, o link, então, estamos juntos, o Gel. Conhece alguns três? Conhece? Não conheço, por aqui da galera do Nordeste, aí tem muita gente ali, que eu nunca tinha visto, um monte de gente nova aparecendo aí, a gente sempre acostumado a ver, as minhas pessoas pela live, ouvir falar sempre das minhas pessoas, é da hora, vem uma galera diferente aparecendo ali. Vamos para o Goiás, galera, vamos para o Centro-Oeste agora, partiu o Centro-Oeste, Goiásão, Goiásão, muita gente nova, isso foi legal, ver isso, Goiás, muita gente nova, mantemos o mesmo critério que usamos em outros estados, tinha uma pessoa que estava aqui, acho que em segundo ou terceiro lugar, mandei mensagem, ela falou, ok, ela está lá na live do Duff, falei no chat, falei ao vivo, tudo mais, para ele entrar no ranking, ele, ah, vou entrar, vou entrar, vou entrar, passaram esses três meses, ele não entrou, ele caiu, se ele voltar, se ele entrar no ranking, automaticamente eu boto ele de volta, então, teve mudanças drásticas aí, novidades aí, no Goiás no Top 10, é o, é o oitavo, e o nono lugar, são novidades, o resto tudo já estava aí no ranking, então, Brunjin, 9,65, com certeza o mês que vem, eu devo mostrar um milhão dele aqui, vai ser um milhão ali, do Centro-Oeste ali, e eu acho que vai ser um dos primeiros a ter um milhão do Centro-Oeste, não, não é um dos primeiros a ter um milhão do Centro-Oeste, falei besteira, vai ser o segundo, vai ser um milhão do Centro-Oeste, fala aí, fala aí, mês que vem deve ter bastante gente aparecendo, bastante não, deve ter uns 3, 4, talvez aí, com um milhão, dependendo da animação aí do pessoal, a gente está vendo, próximos meses, deve ter mais um milionário, imagina 50 pessoas com um milhão, você é louco, né, nossa, aqui, tipo, quando você está no Twitter, às vezes você vê, parece relacionado, tem muito americano lá, que muita gente nos Estados Unidos faz, também nos Estados Unidos, é um país gigantesco, daí, tem por estado lá, bem mais fácil, né, para os caras poderem localizar lá, essa galera, mas enfim, o, segundo lugar aí, o Lanternman USC, né, botou a bandeira, pô, uma gamertag praticamente americana aí, mas o cara é BR, e é de Goiânia, às vezes ele tem um parente lá nos Estados Unidos e tal, tá de boa, né, eu perguntei se vai nos Estados Unidos ou no Goiânia, ele é Goiânia, então, Goiânia, então ele botou a bandeira, eu já fiquei feliz, então já entrou lá em 526, o Major Kennedy, em terceira, o Major Kennedy BR, né, já estava por aí também, sim, e em quarto, o Léo 7N Ferreira, também já estava por aí, esses daí, essa galera lembra, aí os que ganharam posição são esses aí, o quinto, o sexto, o sétimo, o quinto, o sexto e o sétimo, que ganharam posições, que é o André Luigo, o Rafa, o SB, e o Venom Slayer 88, o Venom Slayer está no grupo lá do 3x, que tem maior galera, era o Cacau, o Machado João, o Siegfried, o GRN, quando eu falei que eu tinha um ranking, ele falou, se tem de Goiás, mentira, aí ele entrou e está aí, show de bola mesmo, o Venom aí, gosta muito de jogos de corrida, o oitavo, o Raging Thunder 07, e o nono também, os dois são novos, o oitavo e o nono, então, Raging Thunder 07, 162, nono, underlogging 145, são novidades aí, ainda não tem nem a bandeirinha ali, vou pedir para eles botarem a bandeira, aí o que já estava aí no ranking, o André LFG1, está aí, 163 mil, novidade que o Goiás entrou tanta gente, que criou um top 20, então vamos para o top 20 de Goiás, top 20, só o décimo primeiro não é novo, todo o resto é novo, do décimo segundo até o décimo é novo, então, muita gente entrando nova, não, o décimo quinto não, o MyK não, então, o 11 e o 15, o resto todo é novo, peraí merda aqui, vai lá, vai lá, mal então, tomar um ali, 134 mil, décimo primeiro, é, seguido já do Phantasma 1, décimo segundo, 25 mil, deixa eu falar desse cara aí, quando eu conheci o Emerson, para fazer conquista de GameScore, assim que eu queria ter conquista, eu conheci o Phantasma também, ele tinha 90 mil, aí eu queria passar o Phantasma, para depois passar o Emerson, aí ele parou de jogar, voltou agora, ele falou que comprou o videogame, tem um mês, aí voltou a jogar, então, tá aí, entrou no ranking, olha que louco, eu tinha tipo, 50 Emerson, 110, não, não vim com a história, ele tinha 80, você tinha, sei lá, 110, eu tinha 60, aí eu falei, vou tentar, é, muito tempo, vai, vai, 13.000, o cara aí, o Just Phelps, Just Phelps, é, 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 13.000, 14.000, do cara aí, o Brenício, o Brenício, 82.000, o Brenício, eu já vi, essa gamertag por aí, eu já vi no grupo, é, a maior galera, eu já vi alguém postando, é, acho que foi isso, e o 15.000, aí o Mike OBR, né, já estava por aí, 72.000, ele que é o dono do ranking, sabe, ah, ele que é o dono do, da Leather, ajudou a gente a fazer esse top demais, gente boa demais. 16º lugar é o ITMemeDeBuy, ITMemeDeBuy, sim, 67.000, já vem seguido do 17º, pelo JV Santilho, acho que é isso, isso, JV Santilho, 65.000, quem mais, 18º valeu, BitMyCon09, 61.000, cravadinho, o 19º, OJF Lennig, OJF Lennig, 19º, 56, é 9º? Não, é um G, não, é 19º, ele é o 19º, ah, 19º é a posição dele, tá certo, e 20º lugar, para fechar o Leatherboard, ali, o I.M.Telis, 54.228, e o ponto dele é I.M.Telis, top, boa, maluco, cara, de Goiás, a gente vai para o Distrito Federal, Distrito Federal, não entrou muita gente, não, manteve, acho que entrou um ou dois só, entrou só um, aliás, e saiu um daí, que ele achou onde é que ele vive, onde é que ele nasceu, aí ele saiu, onde é que ele vive, aí foi para o Amazonas ele, então o 5º lugar saiu, e entrou o 5º lugar, com GameScore do mesmo tamanho do que saiu, então manteve os 10 lugares, e não entrou muita gente não, não conseguiu fazer nem um top 20 não, mas está quase fazendo, tomara que chegue mais gente do Distrito Federal, então a única pessoa que tem no Centro-Oeste 1 milhão aí, que é a Caixa SP, 1.46 aí, o Edu Haruni, que é o, mora com ela, o namorado dela, marido, não sei, estão morando juntos, então sabe, gente boa também, o X-Mithos aí, a gente encontrou lá no grupo do Caçadores, ele não tinha bandeira, não estava no ranking, nada, agora está no ranking, está no bandeira, eu vi ele jogando junto com a Caixa SP, com o Edu, com a galera, então parece que eles se adicionaram, e Brasília ali fazendo a onda, né, isso eu achei legal, quando eu vi assim, falei, caralho, maneiro, falou que tem 800 mil, parece um cara, já parece um cara de 800 mil aí, é, muito louco, né, o Hélder Cerejo, cara, ele é um dos recordistas da sub no meu canal, muita gente boa, cara, está aí, ele está se cuidando, ele está com um probleminha, mas a gente está dando força aí, top demais, Hélder, estamos juntos aí, 665 mil, ele quer me passar, safado, deixa ele só, tem que ligar o alerta aí, ele está vindo, é o Dezão, quinto lugar, novidade, quinto lugar, é o Manda Chuva, cara, olha essa, essa Gamertag do cara, e olha a foto dele, o gato lá, o Manda Chuva, pô, do desenho, caralho, muito massa, Manda Chuva, DF ainda, pô, muito bom, tá aí, já entrou no quinto lugar, 411, 611, sabe, 6º lugar, o irmão do Project Malark, ele sai junto, Malark e BR, sabe, está lá no grupo Malark, gente boa demais, uma das contas mais antigas da Xbox, que eu conheço, então estamos juntos, 7º lugar, o dono do ranking, que é o Falcão, Falcão Mix, ele não era Falcão Mix, era outro nome, vou pegar aqui o nome dele, não fala besteira, cadê, Distrito Federal, era o X-Falcão 86, mudou agora para Falcão X-Mito, então salve, ele ajuda aí, ele fez o ranking, está adicionando as pessoas, estamos juntos, o Vitor Knight aí, o 8º lugar, 344, um pouco perto, 14 mil ali, talvez não tenha uma brincadeira aí, o Deco Bomber, BR, 165, e o Mysterion, 121 mil, essa aí é a galera de, eu acho que tem 17 pessoas, talvez mês que vem, já apareça um, um top 20, se fechar 20, que brasil, é da hora, mais 3 aí, para completar aí o top, vamos para onde agora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, completou o top 10, top demais isso aí, galera, Mato Grosso do Sul, completou o top 10, Thiago TM5, ele é o primeiro lugar, mantei o primeiro lugar, ele me deu sub, gente boa, está no Caçadores, então está aí, já botou bandeira, estamos juntos, novidade dessa lista, é o terceiro lugar, o quinto lugar, o sexto lugar, o sétimo lugar, e o oitavo lugar, muita gente, né, muita gente, mas alguns a gente conhece, alguns a gente conhece, né, vamos lá, segundo lugar, brutal, Glória, está aí, ele já estava, então mantei o segundo lugar dele, 283, terceiro lugar, novidade, Nelson Panda, já botou a bandeira, 239, eu não sei de onde que é, mas eu acho que é do Twitter, que me mandou, que eu lembro de ter mandado no Mato Grosso do Sul, mandei para algumas pessoas, então já entrou aí no ranking com madeira, quarto lugar, PPGG, ele não joga por conquista, mas está ali sempre jogando, então está ali a pontuação dele ali, PPGG, quinto lugar, novidade, Iron Spartan BR, você conhece algum desses aí, Emerson, para o Red para baixo, sem ser o Chirula, que é conhecido, do PPGG para baixo, eu não conheço ninguém, eu acho, não, não conheço ninguém mesmo, esse é o DSR, acho que ele me pediu lá no Twitter, quando eu estava o ranking, então ele já entrou aí, então, WR, o Anderson, sexto lugar, em 128, o Elder SR, 124, Marciolis, eu acho que também foi lá no Twitter, 79, Chirula, perdeu algumas posições, 66, e o LoL Shane Games, botou a bandeira, está com 42, tem o 11 e o 12, eu acho também, então, tipo, talvez crie um, vai ser muito difícil, mas daqui aos próximos meses, talvez crie um top 20, né, mas foi legal, tem um 10 já, então, estamos juntos aí, o Thiago, 622, vou ligar o alerta, safado, 622, tá, 500, quando a gente fez o vídeo aí, vamos para o Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, é, Mato Grosso, Mato Grosso entrou, três pessoas, é, três pessoas, entrou o terceiro, o sétimo, e o oitavo, terceiro, sétimo, e o oitavo, isso aí, cara, o Everton Silva se conseguiu, estava jogando com ele, no rapadura lá, o Among Us, ele é o primeiro aí, do Mato Grosso, então, manteve o Mato Grosso, e tamo junto, né, primeiro lugar, Chuchu Beleza, um dos maiores ratios do BR, tá aí, joguei com ele, o Injustice 2, e o Coelho, Chuchu, conhece Chuchu? não, tá, daí, eu só conheço, conheço uma pessoa, conheço o quinto lugar, o resto não conheço ninguém, quinto lugar, novo? Não, não é novo não, o Frido, o Srio aí, entrou no ranking, tá aí no Mato Grosso, top, o Blackhawk 1 entrou, vou ver se eu mando bandeira aí, o Blackhawk, o Brug aí que você conhece, o Brug 40, conhece ele? Tem, o quinto Brug, ele eu conheço, sempre joga aí com, com o pessoal ali do Rio de Janeiro, ali, uns moleque ali que eu conheço ali, tem o Rachel Out ali, tem, ele joga uns joguinhos, eu, aí, o Jedi Hip 2, ele tava lá no Twitter, mandou mensagem, aí, mandei o link, ele entrou, o L Camelot, cara, eu acho que é de Flame aí, Flamizão, ele entrou no ranking, tá aí, 32 mil, Flamizão, acho, não lembro, mas tá aí, salvo, o Gustavo Pereira tá aí, que entrou com 29 mil, não lembro de onde que ele entrou, talvez seja do Twitter também, não conheço, tá quase fazendo, fechando um 10, top demais isso, Mato Grosso aí, tinha só 2 ou 3, né, agora tá subindo aí a galera, acho que tinha 3, acho que tinha o Everton, Chuchu, e mais um, e o Boogie lá, parece que subiu pra 8, top, do Mato Grosso a gente vai pro Norte, galera, a gente vai começar pro Norte, com o que mais tem gente, que é o, é o Norte, isso, Norte, e a gente vai pro Amazonas, teve muita mudança de posição na Amazonas, muita gente nova na Amazonas, muito louco isso, então, vamos falar de novos, terceiro, calma, não, não, quarto, quinto, sexto, sétimo, e oitavo são novos, do quarto até o oitavo são novos, isso aí, e o segundo lugar passou o terceiro, o resto tá, tá, manteve, então vamos lá, conhece o primeiro aí, sem Machado? Sem Machado, né, no X, eu já tinha falado dele no vídeo anterior, eu não, inesquecível, não tem como, ele não tava no ranking, aí eu pedi pra ele, ele entrou, então ele tá no ranking aí, então já tá, mantém o primeiro lugar dele, primeiro, né, quinhentos e sete mil aí, uma diferença grande aí pro segundo aí, tem bastante ponto aí pro segundo colocado aí, que é o Li Pei Long, se quiser chegar em primeiro, aí tem bastante ponto, o Eterno tá aí, né, 266, aí o Suede Med, ele tava no do Rio, tava no dos Brasília, e entrou no de Amazônia, dos três, aí eu mandei mensagem, ele falou, não, eu moro no Amazônia, mas nasci no Distrito Federal, e já morei no Rio, então entra só no do Amazonas, aí entrou e tá aí, então o Suede Med aí já é o quarto lugar aí, já entrou a balana, e ele saiu dos outros rankings, só pra deixar claro, tá, então ele tá no Amazonas aí, 243, dá pra pegar o terceiro lugar, terceiro e o segundo, dá, dá pra brigar aí, tá tudo pertinho, quinto lugar, pra baixo é tudo novidade, galera, então o Suede era novidade, o Sir Muzi é novidade, Felipe Moral é novidade, ele tem canal, então salve, Felipe Moral, YouTube 187, e o Isaías Souza tem canal também, tá aí, e eu acho que ele tá lá no Viciados, e no Zerg Galaxy, então tá aí, ele tem canal, 171 mil, faz vídeo no YouTube também, o Jared Design, foto do Cavaleiro aí de novo, aí a galera tem mais de 30, né, pra ter foto do Cavaleiro, né, salve, aí Hora de Leão aí, 153, já o nono e o décimo já estavam, só perderam posições, que é o Felipe PBR, tá no Twitter, me cobra toda semana o ranking, então tá aí, você tá aí no lugar aí, caramba, e o décimo lugar, o Crash Dog, cara, Amazonas tem 19 pessoas, acredito que mês que vem, vai já virar um top 20, então, então aí, na torcida vai virar um top 20, pro Amazonas, vamos pro outro estado do Pará, vamos pro outro estado, Amos? Ah, eu gosto de ficar em São Paulo, só se for pra conhecer, pra viajar, pra tirar umas férias, eu vou pro Pará, cara, Pará, completou um top 10, e já tá fazendo quase top 20, eu lembro de Pará, tinha 3 só, agora já encheu o top 10 aí, então top, né, entrou muita gente nova, a gente vai dar uma olhada aí, pra ver, então vamos lá, deixa eu ver, Pará, novidades, segundo, terceiro, quinto, sétimo, nono e décimo são novos, segundo, terceiro, isso, segundo, terceiro, quinto, sétimo, nono e décimo são novidades, começa pelo Darkfield lá, lá em cima, em primeiro lugar, vem o Dooslayer, que é novidade, entrou em segundo lugar, teve um amigo que ajudou, que ele é o décimo quinto, ele mandou em grupos do Pará, e entrou uma galera aí por ele, que é o Vinga, o Vinga, né, então entrou uma galera por ele, então, Vingadeiro, né, então, o Dooslayer, o Gato Manson entrou também, aí o farmacêutico caiu posição, ele já tava, esse cara é novo, o Limp, o Limp, Limp, P, M-O, Limp, entrou aí, o Sargento perdeu posições, Sargento é da época da academia, né, que você tava, né, Sargento, tem, do Nosnerd, Nosnerd, né, o Dino Bot GP, é novidade, entrou também, botou bandeira, Léo Rameste já tava, só perdeu posições, 133 mil, ó, mas tá junto ali, pode ganhar ali o sétimo lugar, e o César e o Senato Souza são novidades aí que entraram, o César X, 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 César 13, né, décimo terceiro, e o Senato Souza, ele é o nono e o décimo lugar aí, top, tá virando um top 20 parar também, então, pô, talvez o Norte aí, no mês que vem, possa a gente já fazer um top 20 deles aí, vamos pra outro, vamos pra Amapá, vamos pra Amapá, entrou muita gente na Amapá, é, a Amapá, cara, a Amapá só tinha um, o Sonic 669, só tinha ele, então, todo o resto de baixo é novidade, cara, no Amapá, tinha um cara do meu grupo que não tava no ranking, e entrou aí, Lord SH Berk, é um dos líderes lá do Starhammer, que faz campeonato, ele não tava no ranking, falei, pô, tá de sacanagem, né, pô, entra aí a Amapá, cara, ele entrou aí, então, Sonic aí o primeiro lugar, Bufarinha, o Berg Glock, eu jogo com o Berg, e com o Lorde, os dois juntos, eles jogam lá, eu já joguei com eles, o Rogue Company, e o Marcos Vinicius, eu acho que o Marcos Vinicius é do Flame, eu não sei, ele tá aí, acho que ele tem vídeo, tem canal, tá aí, Amapá, então, juntou cinco do Amapá, maneiro, né, conseguiu reunir cinco aí de uma vez só, e que você tava jogando com os caras, e nem sabia que os caras eram do Estado, é aí que é louco, né, tem que perguntar, cara, tem que fazer uma interrogação, e aí, você já fala da ladder board, vamos lá pra Tocantins, Tocantins não teve mudança, os três que estavam desde fevereiro, manteve os três desde fevereiro, e não mudaram as posições, e ganharam pouquíssimo games call os três, então tá aí, a gente brincou que o Tocantins está lá no Caçadores, no Viciados, marcaram o nome dele lá, ele tá lá, então acho que ele veio de lá, e o Calado Renato também, o resto eu não sei de onde que veio, tá aí, Tocantins, três lugares, manteve o três, infelizmente não entrou ninguém, conhece algum dos três? Ah, conheço a da ladder board, mas de ter visto aqui, eu não lembro, antes disso, a próxima aí é o Acre, o Acre tirou o rapaz que não mora mais no Acre, veio pra Curitiba, e ele ainda não entrou no ranking, então quando ele entra ele aparece, e entrou os três aí do Acre, que é o Mordas, agora tem dois novas pessoas, eu mandei mensagem pro Mordas, o Mordas falou que, pô, eu tenho dois amigos que vão mandar ele entrar, e entrou os dois aí, ele disse que vai estar indo atrás de mais pessoas, que ele acha que tem mais gente, ele ajudou também com a Amazonas, e Rondônia, com pessoas, então, pô, ele tá ajudando a galera aí do norte, então o Mordas continua sendo o primeiro lugar, com 547 mil, é maneiro ver alguém do Acre com 547 mil, top demais, joga demais, então tá aí, ele botou a bandeira também, e tem o Candango Acre, e o Little Guilt 1570, 170 mil, 105 mil, top demais aí, ver esse ranking aí, com os três aí, tamo junto, três pessoas no Acre aí, com quase 600 mil aí, daqui a pouco pode pegar 600, e mais legal que já tem mais dois aí, pra acompanhar, o Candango Acre, é muito bom essa tag, pô, vamos pro estado aí, o último estado, Rondônia, Rondônia, teve uma novidade, e os dois já estavam, o Gitter 300 já estava, e o Odisseia 129 já estavam, novidade foi, apareceu o Tomb, VH Hero, que foi o Villermar aí, que falou que era um amigo dele, ele entrou aí, então ele virou já o primeiro lugar, botou a bandeira, o Gitter botou, o Odisseia ainda não botou, mas me respondeu que vai botar a bandeira, então, tá os três aí, eu adicionei os três no TA, os três estão jogando aí, tão legal, então tamo junto, pontuação maneira, 360, 332, legal, cara, o último estado que a gente não tem ninguém, vou deixar até a preta aí, que é Roraima, galera, não tem ninguém, tô tentando, tô procurando, não tem nenhumzinho, se você conhece alguém de Roraima, quiser indicar aí, manda aí a mensagem, a gente bota o nome aí, não, já procurei bastante, não encontro ninguém de Roraima, sei que são duas cidades, pouca gente, população baixa, mas pô, tá lá, vamos ver se encontra alguém, deve ter alguém com a Xbox. Ou se alguém quisesse mudar pra lá, só pra entrar na Liderbord, muda aí, velho, muda pra lá, começa a criar uma vida nova do zero, e deixa a tua gamertag lá. Cara, novidades agora, esse ranking aqui, não é de pessoas que moram no Brasil, mas são BRH morando fora, que a galera pediu pra botar pessoas que moram fora do Brasil no ranking, então eu botei aí. Atualmente tem quatro pessoas, vamos ver se a gente divulga mais, tem mais gente, a gente sabe que tem mais BR de fora, né? Vou falar com o Rafa Mac, que mora em Londres, vou falar com a galera pra encher. Então, a gente chama de BRH, o gringo lá fora, o gringo BRH, né, lá de fora. Então já vou fazer uma adição, eu ia fazer isso aqui em off, ou depois, mas vou fazer isso já agora. O Darth Will, que tá em Minas, lá, eu conheço ele, a gente é amigo, ele mora nos Estados Unidos, ele mora na Filadélfia. Eu vi lá, mas eu pensei, eu falo isso depois em off, mas eu falo agora já, aí você fala com ele lá. Qual é a porção dele em Minas? Darth Will. Acho que ele é o vigésimo, é Darth Will lá. Darth Will, então joga ele pra cá, mês que vem, mês que vem ele já tá aqui. Ele mora nos Estados Unidos, ele mora na Filadélfia. Eu não sabia. Então já é. E alguém vai, aí ó, vai ver, vai ganhar alguém lá, posição lá. Maneiro, a gente vai arrumando, galera. Então o primeiro lugar aí, o anti-demo aí, é o famoso Max Mizando, né, o Max, ele joga muito Xbox, muito Playstation e Nintendo, ele joga os lançamentos, mata tudo lançamento de gente de guia. Eu tava vendo ele jogando Ghost Tokyo, é Ghost Tokyo? Não, Ghost, Ghost Wild Tokyo, acho que é isso. eu gostei, eu vou jogar esse jogo quando sair no Xbox, top demais. 366 mil aí, tem uma pontuação, alta, não tamo junto. Segundo lugar, o Project Malark, fala galera do Project Malark, aí o Project Malark aí, 349 mil aí, tamo junto, é o canal mais conhecido de fazer guia 1000G do Xbox, mora na Flórida, tá vindo, aí deixa eu ficar quieto, não pode falar, mês que vem eu falo, galera. Terceiro lugar, Lord Nature, vou ver se eu peço pra ele botar a bandeira, pra ele aparecer no ranking, ele mora também na, eu acho que ele mora em Boston, ele me corrige aí, Lord, se eu falei mesmo, você me corrige lá na live, sempre tá em live lá com o Duff, eu tô lá, gente boa demais, Lord, já veio no meu podcast, todos os três aqui já veio, menos o Rafa ali. O Rafa me perguntou se é pro estado que ele mora, ou se é onde é que ele mora, aí eu perguntei, onde é que você mora? Aí eu acho que ele falou Xangai. Xangai? Não sei se Xangai é Taiwan, não sei. Escreve aqui embaixo. Que da hora, velho. É, aí ele tá aí, tá aí no ranking dos gringos. Então vamos ver se a gente acrescenta mais gente aqui, o Rafa Mac, vamos botar o Dark Will, vai encher isso aqui, BR fora. Pergunta, vou deixar essa pergunta aqui pra quem viu até o final aí. Cara, tem gringo de, como gringo, tem galera de Portugal e da Argentina e do Chile querendo entrar no ranking. E aí galera, eu abro pra esse ranking aqui e eles entrarem? Tipo assim, pra eles entrarem aqui no ranking tipo que gosta da galera BR aqui, os gringos, só pra quem entrar nesse ranking aqui junto com os BR que moram fora, o que vocês acham? Escreve aqui embaixo o que vocês acham disso. Você pode entrar ou não? Eu vou botar lá no Twitter também perguntando isso pra ver o que vocês acham. Porque já entrou um português, já entrou um argentino e já entrou dois portugueses e um argentino. Já entraram. Então, me fala o que vocês acham pra gente colocar aqui. Entendeu? Era legal dar esse feedback aí. Então... a gente vai curtir na letterboard de gringo, né? Você fala. É, só na... Eles vão entrar aqui. A de gringo. É legal, se a galera curtir aí... Tem uma coisa que me perguntaram é se... Tipo assim, é... Tipo assim, ele é gringo e mora no Curitiba se ele entra na de Curitiba. Isso é outra coisa também que eu não parei pra pensar. Daqui a seis... Quando fizer seis meses de vídeo, eu penso nisso aí. Entendeu? Porque tem português em Minas, tem português também no Curitiba, Santa Catarina, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso aí. Eu não sei. São dúvidas que estão aparecendo. Vamos conversando. Vamos conversando com a galera e confirmar essas coisas. Entendeu? A gente vai alinhando, né? Galera, esse agradecimento aí fica aí, ó. Tem os números aí no final que a gente botou no início e está botando no final aí da galera. O vídeo ficou um pouco grande. Os agradecimentos aí que a gente dá ação, que a gente dá a crescimento. Se você quiser ajudar aí com o Pix e tal, seu nome vai aparecer aqui. Pode mandar um real que ajuda. Então, aqui apareceu o nome que manda um real pra mim aqui. A gente dá risada disso aí. E se você quiser ser inscrito no YouTube, pô, se inscreve aí. Ajuda dois reais. Pô, deixa de comprar uma bala e se inscreve aqui no YouTube. Ajuda demais. Aí que a gente consegue fazer maior o ranking, melhor com animação e etc. E tudo mais. E os subs aqui de quem eu faço live podcast. Todo mundo que está aqui. Eu voltei a fazer live o podcast agora. Então, talvez aumente esses nomes. Então, vou estar sempre botando mensalmente aqui. Sempre esse agradecimento monstro aí, galera. E o Emerson aí, valeu aí. Emerson já era sub, né? Vai ver se eu volto esse sub, né? Cara, eu nem sei. Não, ainda tem a assinatura do Prime lá. Não tô dando o Prime pra ninguém. Eu vou te dar meu Prime. Então, eu já parou. Vou escorregar o dedo no Prime. Então, tamo junto, velho. Vou escorregar. Valeu, Emerson aí. Ficou longo, hein, galera? Ficou longo. Mas foi mais legal. Ficou, cara. Ficou uma ideia. Fiz o Top 20. Vou ver se mês que vem aumento de novo. Volto a ter muita gente. É porque dá muito trabalho, galera. E eu tô muito enrolado. Mas pra não deixar passar esse mês aí, tá aí. O GameScore abriu aí. Ó, fazer uma promessa aqui pro mês que vem, hein? Pra deixar mais dinâmico. Anotar quem mudou, o que mudou e contar menos histórias. É, vamos fazer então assim. Então, a gente vai botar pra cima, pra baixo e quem é novo. E pronto. Pra cima, pra baixo e quem entrou novo. Isso, é isso. Bola tipo um símbolozinho assim e coloca. Pra cima, pra baixo e novo. Tu viu, desceu. Isso, só coloca cima, abaixo e um símbolozinho pra quem é novo. E a gente fala de um todo. Top 10 de um todo. Assim, ó. Esse subiu e o desceu. Pra deixar mais dinâmico pra galera, não ficar tão longo. E daí fica fica melhor até pra gente também saber. Porque às vezes, eu pelo menos não sei. Você sabe o que você tá fazendo. Mas, por exemplo, eu venho, outra pessoa vem diferente. fica meio, nossa, eu não sei se é novo e tal. Então, vamos fazer uma meta audaciosa aí, galera. Pô, será que bate, estamos em 700? Será que bate 800? 850? 900? 1000 é um sonho, né? Vamos ver se a gente chega aí, pegar muita gente aí, botar 1000 aí no ranking. Vai ficar irado, né? São Paulo tá subindo muito pra top 200. Eu vou ter que subir pelo menos o São Paulo pra mostrar mais gente. Mas vamos fazer isso aí. Beleza, galera? Manda pros amigos, né, galera? Manda pros amigos. Se você pergunta pra ele se ele não tá no motherboard ainda, se ele não tá no TA lá, ensina ele a entrar no TA. Tem vídeo do Moacir aí ensinando como entra no TA, como coloca a bandeira, como entra no motherboard e não sei o quê. Então, chama aí o brother, pô, convida aí a galera. Valeu, galera. Tamo fechando isso aí. Valeu. Valeu,